Música Bom dia, muito bom dia amigos ouvintes da Rádio Cidade AM 770 São 11 horas e 26 minutos Estamos chegando para mais uma jornada esportiva aqui Através da Rádio Cidade Rede Bandeirantes de Rádio Hoje muita alegria, muita vibração Porque teremos daqui a pouquinho para você em campo No Estádio do Café O Tubarão Londrina Sport Club Que vem de uma positividade Três vitórias seguidas Enfrentando a equipe do Cascavel Que vem fazendo uma excelente competição Dentro do Sertame Paranaense Já escalando a equipe que estará à frente de mais esta alegre e feliz jornada esportiva No comando técnico Nilson Barbosa Primo Aqui fazendo o plantão Ela, a voz mais doce do rádio Mirela Fernandes, seja bem-vinda Obrigada Paulinho, bom dia Bom dia a todos Macedo, Cláudio que está aqui também E hoje jogos, Campeonato Paranaense E todos os jogos 11h30, o Cláudio informou a gente Todos no mesmo horário Então a gente vai estar acompanhando aqui E trazendo a atualização do placar ao longo do jogo aí do Londrina Tão esperado o jogo do Londrina Nos comentários teremos ele É o nosso amigo Santista Cláudio Freitas Seja bem-vindo Claudião Muito bom dia Paulinho Bom dia Macedo Bom dia também a Mirela Fernandes Então Londrina joga daqui a pouquinho Já estão em campo Daqui a pouco já vai tocar o hino Lembrando que Londrina e Cascavel Começa agora às 11h30 Daqui a pouquinho tem Toledo e Atlético do Paraná Também às 11h30 Rio Branco e Curitiba Esse jogo aqui, esse jogo do Maringá É um jogo muito importante Porque se o Maringá Na verdade ele tem que ganhar Ele tem que dar uma goleada e torcer Para ele conseguir se classificar É só um milagre mesmo É só um milagre porque ele tem que torcer Para vários times ganhar, uns perder Então quer dizer que a situação do Maringá É bem complicada no Campeonato Paranaense Paulinho Quais são as expectativas hoje para esse jogo, Cláudio? Então a expectativa, você fala de Londrina e Cascavel? É, esse jogo que hoje Londrina e Cascavel A expectativa, a Londrina tem tudo para vencer Porque lembrando também, lembrando também que Londrina joga em casa Apesar que o Cascavel vem fazendo uma campanha maravilhosa Apesar de perder seis pontos Mas recuperou E o Londrina sai com o Celso hoje, né? No lugar do Adenunson Não tem chance de sair com o vitorioso Beleza, esses são os comentários de Cláudio Freitas Na narração também teremos aqui a explosão do rádio É o Eliseu Macedo trazendo alegria e muita vibração A jogada passo a passo e o melhor grito de gol Aqui da Cidade AM 770 As equipes já escaladas Para trazer a equipe Do Londrina Esporte Clube Sobe o hino, Nilson Polizando o céu do Paraná O branco a paz e tudo a gente odeia O Londrina já escalado César faz a sua estreia hoje no gol O grande goleiro César Campeão da Primeira Liga Tem uma história escrita com tinta permanente no Londrina Esporte Clube Dalton não vem para o jogo porque está Suscâncio já na lateral direita retornando Cumpriu suspensão João Carlos, Marcondes é o capitão com a 3 4, Lucas Costa Meia dúzia para Luiz Henrique Jogador de grande qualidade Vem se destacando Fazendo um ótimo Paraná S Sabira também reencontrou o seu futebol veste a 7 8 para Matheus Bianchi 9 Salatiel 10 a Danilson Douglas Santos com a 11 Marcelo Freitas com a 14 E até a equipe escalada por Roberto Fonseca Já a equipe do Cascavel veio e trouxe Os seguintes jogadores Jogou o Ricardo Para a lateral direita Henrique 3 Afonso 4 William é o capitão 5 Lucas Meia dúzia William Simões 7 Gama 8 Oberdan 9 Rogério 10 João Pedro 11 para Robinho Robinho que foi formado Nas categorias de base Por Londrina Esporte Clube Esta é a equipe escalada pelo técnico E fez história no Curitiba O Tcheco A arbitragem fica por conta do árbitro Murilo O Golini É o árbitro que vai fazer o trabalho deste jogo Assistente número 1 Alessandro Antônio Gonçalves Assistente 2 Tarnan Ayrton Poaro O quarto árbitro André Ricardo Martins Agora trazendo para você Elisão Maceda Com você garoto Agora são as horas de 32 minutos E a rarosidade fazendo mais uma história No futebol do Paraná Londrina Esporte Clube Já em campo o jogo começa Quando a pita Jogo já está rolando No estádio do café Estádio assim Escala minha equipe esportiva Fiquei comigo Do meu lado direito A Milana Fernandes Ali no campo Paulinho do esporte E o nosso comentarista Cláudio Freitas O Nilson Barbosa Na técnica Essa é a sua rarosidade Levando para você Melhor na emoção do futebol O que vem da bola Vem trabalhando no campo de defesa Então a equipe do Nunes Trabalha a bola Vem se autorizando Recolhe bola Então por aí o jogador O Matheus Bia Que retorceira O jogo atrás Deixa com o Lucas Castro Vem conduzindo Solta na esquerda Toca mais na frente É o Marcação Chegou atrapalhou Deixa a bola O campo de zaga Da equipe do Cascavel Começa o Cascavel Chodando no seu campo de defesa Primeiros instantes De jogo Deixa a etapa inicial Estádio do Café Estádio assim Escafe Para Londrina E Cascavel Décima segunda A última rodada Dessa primeira fase Do campeonato Para nesse futebol Cascavel fez um ataque Para o Pedro Que o Matheus Bia Com o Simões Carregou Levantou E o goleiro A bola vai tocar Na palinha de fundo Ele marcou Escanteio Paulinho Chegou muito bem A equipe do FC Cascavel Chegou trabalhando bola César apareceu bem Escanteio Para movimentar A equipe do Cascavel Uma bola batida Com muita surpresa No pé de atrás Mas eu acho Que ia fora Mas César Não quis dar sequência E mandou para Escanteio Tira Esquinato Vem o FC Cascavel Para Escanteio Para o Cascavel Bate lá pelo setor esquerdo Então prepara Então vem Simões Tocou Preparou Levantou Segundo Cascavel Afasta A bola foi tocada Direto para a linha de fundo Perdeu Mais uma grande chance A primeira grande chance De jogo O time do Cascavel Hein Paulinho Como já se esperava As duas equipes Se projetam a frente Fazendo uma marcação alta Buscando o gol A todo instante Macedo Porque no início do jogo Ainda pega as equipes E seus jogadores Frios Apesar do aquecimento Feito antes do jogo Mas o início do jogo Sempre tem aquelas surpresas E buscando essas surpresas E buscando o abafo Já logo no início do jogo As duas equipes Vêm para cima E quem vem para cima Nesses primeiros instantes De jogo Foi a equipe do Cascavel Legal Primeiros instantes Do jogo no estádio Do café Além desse jogo Milena Fernandes Outros jogos Também pelo campeonato Flamengo Diga Milena Isso mesmo Macedo Olha o Toledo Está enfrentando O Atlético Lá no estádio 14 de dezembro Também o Londrina Está acompanhando aqui Londrina e Cascavel Também tem o Rio Branco Enfrentando o Curitiba E olha Já temos aí Atualização aqui Nos jogos O Rio Branco Está ganhando de 1 a 0 Do Curitiba Nesse exato momento Acabou de fazer um gol De marcar um gol E também Tem o Cascavel CR Enfrentando o Maringá E Paraná Enfrentando o Operário E olha O Cianóis Também está ganhando Do Azores Lá no estádio Albino Turabi Essa é só Rápio Cidade Filiado da Rede Bandeirantes de Rádio Alô Meu caro Cláudio Freitas Quem começou Melhor do jogo Cláudio É Não estou vendo Que o Cascavel Está atacando mais Principalmente Na lata No lado esquerdo Ali O Londrina Está correndo Perigo Porque Parece que o zagueiro Ali está dando Muito mole E se continuar Desse jeito Paulinho Eu acho que O Cascavel Vai abrir o placar Logo logo É isso aí O Cascavel Vem para cima Chega aí mais uma vez A gente vê Que a intensidade Do Cascavel Mesmo Jogando com Alguns desfalques Poupando alguns jogadores Vem para cima E está buscando Buscando com intensidade O seu primeiro gol Dentro Deste jogo O jogo que marca A última rodada Décima primeira rodada Do campeonato Para na ESL Fechamento Todos os Olhares Voltados Para a classificação Do nosso Glorioso Tubarão Macedão Legal Placar Fechado Em 0 a 0 Em 0 a 0 Vem para Londrina É o azar É o azar e seu placar No futebol Abraçar o Maurinho Do Bar Alô Maurinho Vindo acompanhando A Rádio Cidade Acompanhando A Rádio Cidade Filhado Filhada 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 Chegamos a marca de seis minutos passados É tempo do primeiro tempo de jogo Na cidade de Londrina, estádio Já se escapa, estádio do café, o placar vai apontando Londrina zero Cascavel, que ser também zero Marcelo, vamos relembrar aqui Os times que já estão classificados O Cascavel já está classificado O Cascavel CR está rebaixado Foi rebaixado E o Paraná e o Operário Ambos já estão classificados Agora a gente fica aí na torcida Para que, como o Paulinho disse O Tubarão aí consiga se classificar Mirela apontou muito bem O Londrina é equilibrado Mostrando aí que se recuperou Daquela má fase no início da competição E é aquilo que a gente sempre fala O Londrina tem o costume De trazer seus jogadores de confiança Jogadores que já trabalham Na SM Esportes E quando não dá certo Tem que remontar a equipe Dentro da competição É isso que aconteceu com o treinador E também com alguns jogadores Que chegaram agora Este time sim Promete que vai fazer um bom final Aí de campeonato Paranaense O restante de campeonato Paranaense E vai também fazer uma ótima Série B Dos últimos três jogos Para cá, né Paulinho O Londrina vem apresentando Grandes resultados E vencendo isso Que o torcedor quer ver o time Dessa forma Isso Cláudio Freitas Com a chegada Desses novos jogadores Que estão chegando Mossoró Tiago Orobó E muito mais Salatiel O Londrina hoje Mostra uma nova cara, né? Mostra uma nova cara Mas mesmo assim Tem que contratar Porque começa aí também No final do mês O campeonato brasileiro Da Série B E eu acho Para começar O campeonato da Série B O Londrina vai ter que reforçar Muito ainda O Paulinho Olha Só passando aqui Os resultados O Rio Branco Está ganhando De 1 a 0 Do Curitiba O Cianorte Também está ganhando Do Azures E o resto do jogo Paraná e Operário 0 a 0 Cascavel CR 0 a 0 Com o Maringá E o Londrina 0 a 0 No estádio Do Café É com você E o Jair Bacedo Legal E a bola vem Para o campo de ataque Para a estrutura de vídeo No equipe do Cascavel Domina bem Henrique Gira para lá Para cá Para a fita Vai para cima Para o primeiro Vai levantar Essa bola Para a grande área Volta mais atrás Aqui no setor da direita Buscando a jogada Com o Rabinho Estou vendo o Cascavel Tentou levantar Levantou Afasta A saca Tira dali Rebate Voltou Então ficou Para a equipe do Londrina Do Vinaldo No campo de defesa Se manda bem Para o campo de ataque E se compra Essa bate Falta Marco Árbitro E ele vai A loucura Paulinho É Vai a loucura Fica ali Reclamando Mas O árbitro em cima O Sapira Acabou Segurando Puxando Cometendo Falta ali Sobre o jogador Lucas Da equipe Do Cascavel Que caído E advertido Ali o jogador Safira Reclama bastante Salatiel Reclama bastante Mas Realmente O árbitro Foi muito pontual Nesta marcação Pois estava em cima Do lance E vai fazendo Um bom trabalho Não adianta reclamar É só Colocar a mão para trás E não puxar Não agarrar Legal E tem que voltar Para a bateria De um ataque Para o chute Da minha canhota Equipe do Londrina Vai ser movimentada Levanta Solta a bola Trabalha Agora então Marcelo Freitas Deixa mais um pouco Atrás Deixa uma jogada Com o Marcondes Marcondes Volta mais um pouco Então para o Lucas Costa Domina Volta para o Marcondes Dominar Do campo de defesa Na direita Então vem Marcondes Para a gira Solta Abre da direita Busca no jogador Com o João Carlos João Carlos Carrega Carrega Levanta No campo de ataque Bola pela meia Chegou com o Bianchi Ele veio para a fim de cima Na marcação Então de Lucas Ainda Bianchi Solta mais pelo meio Dezão Marcou impedimento Estava impedido O time do Londrina Correcia no campo de ataque Essa sua radicidade Levando para você Melhor Terceiro do futebol E atenção galera Você que é o tempo de jogo Vamos dar essa radicidade Informa Para você Dez minutos passados O jogo do primeiro tempo O estado já se escapa O estado do café É a última rodada Dessa primeira fase Do campeonato O placar vai apontando O Londrina Zero Cascavel Também zero Olha Marcelo Aqui trazendo a atualização O Rio Branco Como eu disse 1 a 0 No Curitiba E também O outro jogo Que teve um placar Já de início De 1 a 0 Foi o jogo Entre Cianorte E Azures Então Curitiba Já está perdendo Para o Rio Branco E também O Cianorte Está ganhando Do Azures Essas são as atualizações Aqui Legal Agora são as horas Mais 42 minutos Manhã de sábado Na região Metropolitana De Londrina Cidade de Gambé Do Minapara Pela segunda semana Vem para o campo de ataque Tem uma equipe Do Cascavel Boa bola Tentou levantar Na boca do gol Simões Cata firme Com o César Sai do gol Para defender E agora Cláudio Freitas Londrina Hoje Com o César No gol É isso mesmo Cláudio É isso mesmo Macedo E também Tem o Celsinho Também Vamos ver Se o Celsinho Corresponde Com essa camisa Porque o Ademilson Vem fazendo Um bom trabalho No Londrina E vem fazendo gol Legal E a bola Fica no campo de defesa Entra a balada Para a equipe De Londrina No lado Escreve o campo de defesa Vem Luiz Enfim Que ele solta Mais na frente Buscando a jogada Com o César Feira Se a filha Coloca Solta mais na frente Ih rapaz Pegaram Pegaram Por ali o Ademilson Juiz para o jogo Marca o juiz Não deu nada Rapaz A bola fica Para a equipe De Londrina Dominada No campo de defesa Sai jogando No campo intermediário Agora fica Para a equipe Para a equipe Do Cascavel UFC Domina Aqui pela direita No meio da bola Então vem o Robinho Solta a bola Volta mais atrás Pelo Ih rapaz Tentou Jogada por ali Pelo meio Jogador Gama Quando vai para o chão Juizão Para o jogo Marca a falta A falta do Salatial Em cima do Gama Jogador da equipe Do Cascavel Hein Paulinho É isso aí Mais uma falta Mais uma falta Cometida ali Pelo Salatial Que está mostrando Muita vontade Muita força de vontade Segurou Mais uma falta Ele cometeu o ato Marcou Já cobrado Já movimentado Tem prega Cascavel No ataque É pivota Em todo o golo De novo Vai ter Pela 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 Linha de fundo Chega Pela Cascavel E a bola Que acaba Por último Vai pela Linha de fundo Quase Quase Chega Lá o Cascavel Numa grande Jogada Do Rogério Hein Paulinho É o Rogério Desceu Pela Direita Maceda Ela quase Que Ultrapassou A linha de fundo Mas Ele não deixou Acabou Dando sequência Na jogada Cruzamento Por pouco No pinta O gol Da equipe Do Cascavel Importante Citar O fechamento Saindo em cima O goleiro César E com poder De recuperação Espetacular Porque no momento Da batida Ele já estava De novo Debaixo dos três Paus Macedo Já chegamos Já chegamos A 13 minutos Passados É tempo Da etapa Inicial De jogo Na cidade De Londrina Estádio Já se escapa Estádio De café Para a cara De 0 a 0 Pega Um adversário Deficível De Londrina É um teste De fogo Para o Tubarão Lá Descredo Semana Vem pelo campo De ataque Bola aberta Pela canhota Buscando Jogada Por lá Então Vem Safino Gira Para lá Para cá Vem para quem Tocou Só tá Bola Pelo meio Arranjou O jogo De máscara É fácil Retorcendo A jogada Mais atrás Jogada Pelo setor Esquerdo Trabalha Luz Volta Jogada Pelo meio Se apresentou Pelo lado E para o Dobrinho Então jogador Da equipe De Londrina Se apresentou Então bola Tocada Pelo meio Vai tentar Chegar A defesa Tira A defesa Da equipe Do Cascavel Tira De qualquer forma Rola Fica no campo De defesa Da equipe De Londrina Para sair Jogando Do campo Intermejário Sai jogando Londrina Esporte Clube Mate Jogador Marcondes Ele carrega A solta Para Lucas Costa Aqui Pelo setor Esquerdo Jogada No ataque Pelo setor Ofensivo Recolhe A bola Para o Luiz Henrique Para a equipe De Londrina Ele conduz A bola Pelo setor Esquerdo Tenta levantar Marca Sanso Gual Afastou Tirou Para a equipe Do Cascavel Rebote Voltou Para Londrina Recolhe Bola Luiz Henrique Deixa a bola Dali Para o Lucas Costa Jogada Pela direita João Carlos João Carlos Compeca E outro preparado Ih rapaz Tocou errado A bola Vem Cascavel É 3 contra 3 Perigoso Não se ataca De equipe De equipe Cascavel Lá da esquerda O Robinho Carregou A soma Calma Vocês César Para defender Que bobeada Pelo meio De Londrina Quase Quase Não Cascavel Desceu bem Mas sendo Desceu Com velocidade Pela esquerda Acabou Achando Robinho Entrando No vazio Deu O tapinha Mas César Com muita Experteza E velocidade Saiu do gol E abafou Segura Firmeza Aí segue Londrina Londrina Safira Dominou Tocou Na frente A gente 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 Bola Passa Vai para fora Para a linha de fundo A chegada Lá da direita Do João Carlos O arremate Feito A bola Vai para fora Para a linha de fundo Mas foi o primeiro Trama de bola Boa No ataque Do Londrina O Carlos Flipa É O Londrina Tem que achar Os contra-ataques Porque O Cascavel Ele está atacando Muito pelas isqueiras E está deixando Ali um carreador Para o Cascavel Para o Londrina Então se o Londrina Saber aproveitar Os contra-ataques Ele pode até Sair na frente Lembrando Macedo Com esse resultado Até agora Está sendo rebaixado Toledo Toledo E Cascavel CR Tá bom Vem Afonso 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 Carrega Para o direito Buscando a jogada Agora com o Henrique Faz jogada No campo de ataque Bola pela ponta Direita Boa bola Por aqui Recolho Então um tropinho Ele é bom Carregou Tocou Volta Jogada Mais de três Começa Com o Gama Gama Solta Pelo meio Vai tentar Chegar no campo de ataque Então com o João Pedro A marcação Subiu No cabeça Afasta Tira Marcação A equipe do Henrique Bem por ali Afastou Então o Luiz Henrique A bola voltou Volta No campo de ataque Da equipe do Cascavel Se mandando Vem para o comando Ofensivo Levanta a bola Gama Para a boca Do gol Estica na ponta Esquilo Agora para Simões Protagonal Levantou Sázar Sai por cima Para defender Boa defesa O Sázar Essa sua radicidade É filha A barriga De bordo De rádio E atenção Trouxe do lá Você que é Tempo de jogo Vamos dar Essa coisa De forma Para você Dezesseis passados É tempo Do primeiro tempo De jogo Uma cidade Em Leandrinho Estádio Já se escafe O placar Do campeonato O Campeonato Se vai apontando Leandrinho A zero Cascavel Também A zero Marcelo Aqui a gente tem Atualização Nos gols O Curitiba Acaba de empatar Com o Rio Branco Lá em Paranaguá Então o jogo Lá está Um a um Legal Essa sua radicidade Levando para a sua melhor Deboção no vutebol Na técnica Dilson para a nossa primo Do fim da semana Vem para o campo De ataque Toma aqui Do Cascavel O campo de desfécie Está jogando Para o abecão Jogador Semões Estica a bala Pelo futuro esquerdo Levanta a bala Para a boca do gol Afasta Tira Ali a zaga De qualquer forma Ele estava A bala Mas antes Visparava o jogo Marcava o afato No ataque do Cascavel E a pesta de bola Perder Só no dia Nem Paulinho É mais uma falta Cometida ali Pelo ataque Do Cascavel Que mostra Uma vontade Vencer esse jogo Vem com tudo Para cima do Londrina Está sendo parado Com faltas Mas também comete As suas Então o Londrina Tem uma Já cobrada Já movimentado No seu campo De defesa O Londrina Que a gente observa Tem Mostra Uma organização Em campo Mostra uma boa Saída de bola E mostra uma frieza Uma tranquilidade Exatamente E vem para o campo De ataque de novo A equipe Do Londrina Esporte Clube Na direita João Carlos Correga A volta A jogada Prova E com o Marcondes Deixa para o Lucas Costa De campo de defesa Lucas sai jogando No campo Ele para Pede volta A jogada Com o Marcondes Aparece Se apresenta Pelo meio E tem o Matheus Bianchi Ele toca a bola Vem coluzindo a bola Então o equipe Do Londrina Arbando Agora para João Carlos Vem João Carlos Ele carrega A solta Mais na frente Faz tabadinha Por ali Se apresentou Vem um ataque Na direita E tem o jogador O Matheus Voltando jogada Pelo meio Agora para o Marcelo Freitas Que domina Para a equipe Do Londrina Aparece Da canhota Buscando jogada Com o Luiz Henrique Parou Prendeu Girada Para quem tocar Recrocede Recomece O jogo Tom Coloca O Lucas Costa No campo de defesa Daí para o Marcos O Marcos Do campo intermediário Pede bola Pelo meio Ainda tentou Ele ia tocar Na direita Para João Carlos Mas voltou Para o Lucas Costa Daquela canhota Tanta jogada Enfiou no ataque A zaga Probece A bola Vai para fora Pela linha de furo Não deu Para o Salatiel Tiro de mata Para o time Do Casca Vai bater Para o Paulinho É mais Na chegada Do Londrina Mas Salatiel Não conseguiu Vencer A marcação Com um toque Um jogo de corpo O jogador É da equipe do Cascavel O Lucas Deslocou Salatiel Que até queria uma falta Nada houve Tiro de mata Já comprado Já movimentado Vem trabalhando Bola o Cascavel Daqui a pouco Vamos ouvir O toque dos 20 minutos Dessa etapa Inicial do jogo Para a cara fechada Em 0 a 0 Atenção Domina Vem Cascavel Sai jogador Do canto De defesa Do Benetão O Afonso Carrega Solta a bola Pelo meio Buscando jogada Com a linha Estica lançamento Na ponta Esquilo Buscando jogada Pelo setor Esquilo Então para Simões A bola protegida Pela zaga Do Londrina Vai para a linha lateral Arremesso Pela esquerda Ele marcou Manual para movimentar O time do Cascavel Na esquerda Já movimentado A bola retrocedida Volta mais um pouco Do campo de zaga Recuar Bate longe Para o goleiro Ricardo Ricardo Carrega Abriquida direita Buscando jogada No campo de defesa Agora para Afonso Dominar Cascavel Sai jogador Do campo de defesa Deixa ali Mais Voltando a jogada Com o goleiro Ricardo de novo Ricardo Carrega Iliaba Jogada Pelo setor Esquilo Buscando jogada No setor Esquilo Onde está colocado Vinho em volta Jogada Pelo meio Do gramado Trabalho Do Cascavel Com o Lugas Lucas parou Dominou Tocou Abril Com a direita Boa bola Trocada agora Pro gama Dominar Ele com 10 Vem para a fita Marcação Jogar Mostrou Mandou para fora Linha de lado Aqui pela direita Arremesso Mineral Para movimentar A equipe do Cascavel Futebol clube No ataque na direita Daqui a pouco Vamos chegar aos 20 minutos Esse primeiro tempo Zero a zero Vai tentar chegar Mais uma vez O Cascavel A tabela feita Pro abitão Vem com o Henrique Tentou jogar A pedra Com o jogador Gama Henrique Vai para os seus Estar no jogo Marca a falta Em cima do Henrique Hein Paulinho É mais uma falta Em cima do jogador Da equipe Do FC Cascavel O Henrique Foi deslocado ali Pelo nosso Meia dúzia Luiz Henrique De Henrique para Henrique Falta marcada A ser cobrada Setor Direito de campo Pertence A equipe do Cascavel É campo de ataque João Pedro Vai empratado Vai ser levantado Para a boca De algum momento De pedido Contra a saca Da equipe Não diz nem assim Está caindo o Sérgio Reclamando de alguma coisa Parece que Ele teve um choque Com algum jogador Do Cascavel E a falta Vai ser movimentada A favor ao time Do Lundin Desparte Clube O jogo está parado E o César Está sendo atendido Paulinho É o César Está sendo atendido O César Que no meu ponto de vista Iniciou bem o jogo Um goleiro jovem Um goleiro veloz Tem aí Um bom desempenho Dentro do Londrina Esporte Clube Na sua história E volta E com certeza Vai dar trabalho Está com um bom goleiro Está alto O César Também Bem servido de goleiros A equipe Do Londrina Esporte Clube Neste momento Já recuperado O César Vem a cobrança Setor direito De campo Campo de ataque Se segura Tubarão João Pedro Vem para fazer A compreensão A bala vai ser inventada Para o Bucos do Grun César ainda recebe O atendimento Do DM Do departamento Médico do Londrina Na esquerda Na direita A falta Vai ser movimentada Preocupação Para o sistema De zaga Daquilo de Londrina Esporte Clube Chegamos a marco Daqui a pouco Vamos adotar O tempo precário E você vai conferir A rodada No campeonato Para a mesa De futebol Com a Miguel Mas a falta É favorável Parece que aproveitou Para o pessoal Hidratar para ali Não é Borinho Aproveitou Para a hidratação É isso Borinho Se não estiver Hidratando Você está dando um banho Porque é água Para tudo lado E o César está passando Ali Pelo lava rápido Vai João Pedro Para a cobrança A bala vai ser levantada Para o Bucos Expectativa Grande No estádio Lugafé Para a equipe Do Cascaval FC Bom time de futebol Olha o João Pedro A pessoa vai levantada A bala para a boca De um momento Pode ser impedido Para a matemática Do goleiro Da equipe Do Londrina Esporte Clube Preparou Lugafé Afasta Zagatina Da mentira De qualquer forma Então a saga Lucas Costa Afasta a bola Fica no campo de defesa Do Cascavel Ih rapaz Bobeu Cascavel Se mandou Pelo dia Samatel Dominou Carregou Aliás A gente Dominou Vai bater Bateu Bola Passa Vai para fora Pela linha de fundo Aí não dá Tentou arriscar De longe E a bola vai Pela linha de fundo Pela linha de fundo Se precipitou O jogador Do Londrina Que fez O arremate Se eu não me engano Marcelo Freitas Acabou fazendo o arremate O Bianchi Teve o arremate Ali se precipitou Porque o Londrina Chegava com quatro jogadores Poderia ter trabalhado Essa bola A equipe Do Cascavel Marcava de costas O sistema de marcação Estava de costas Para a jogada Seria Há uma grande oportunidade Para o Londrina Abrir o placar Essa é a sua rapididade A você que é topo de jogo Vamos nessa Bode forma Para você 23 minutos passados É o tempo Do primeiro tempo Placar do estado Do café Contendo Londrina 0 Cascavel Também 0 Isso mesmo Macedo E os outros jogos Continuam Os mesmos Placar Aí Rio Branco 1x1 Contra o Curitiba E também o Cianote 1x0 No Azures Olha Tem recado aqui Macedo O Andrei Gafo Está conectado Aqui com a gente É aqui na cidade De Cambé E o Elidio Gomes Da cidade de Londrina Mandou um alô Para vocês aqui E desejou sorte Para o Londrina Legal Muito obrigado Obrigado pelo carinho Da audiência A praça O marido O barba Do jovem Santo Amado Lá da esquerda Semana Vem aqui Ih rapaz Casca Lá Perigosa Mesmo Na esquerda Então Com o Rochel Dominou Voltou Por lá E tentou Levantar Então Simões A zaca Chega Para afastar De João Gomes Tira da língua Para a linha lateral Mas a bola Bateu Na saque Do Cascavel E vai Para a linha lateral Arremessa A equipe Do Londrina No seu campo De defesa Chega Mas a marca A marca Gravada De 24 Vamos para 25 Desse primeiro tempo Placar de 0 a 0 Panorama do jogo Cláudio Freitas Eu estou gostando Do jogo Macedo Porque o Londrina Ele está jogando No erro do Cascavel Se continuar assim Ele pode até É acertar um contra-ataque E o Londrina Sair na frente Mas tem que tocar a bola Agora em um pouco Aconteceu um lance De cara a cara E eles não soubem aproveitar Poderia sair o primeiro gol Do Londrina É rapaz É verdade O Cascavel O Londrina Está jogando em casa E está tentando Jogar por uma bola E a bola vem No ataque Domina Rimbank Domina Para o chute de Vitor Dali tentou levantar Demilson Mabouco Sai o goleiro Protege Então o Ricardo A bola vai para fora A linha de fundo Tiro de meta Para enfrentar O time do Cascavel Quando desceu Do Londrina A equipe do Londrina Está melhorando Com o passar do tempo Estamos na casa De 25 minutos Da primeira etapa De jogo E o Londrina Já vai Saindo um pouco Mais Maceito Se segurou Trabalhou Jogou Aquela segurança De Roberto Fonseca Aquela mesmo Que a gente viu também Em Carlos Alberto Parreira Na conquista Do título De 94 Salve engano meu Jogando segurança Prezando pela marcação E saindo nos contra-ataques E está funcionando Olha o bicho aí Dominou Ajeitou Tocou mais Escrita Mais cem Pintada Atenção Tentou a jogada Voltou para a Bianca Aqui pela minha Tentou a jogada Estica Jogada com o João Carlos E o João Carlos Vem para a fita Vai para o fundo Tocou na frente Na direita Para o Marcelo Feitas Dominou Ajeitou Voltou Dali para o João Carlos Novo Noventou Novo Sai o goleiro Para pegar Firme o goleiro Ricardo No lançamento Lá na direita É Macedo Lá na direita O cruzamento Desta vez Não deu Safira Deu Ricardão Ricardão Caiu Com ela na mão Segura Já movimenta O Cascavel Tem pressa Essa é a senhora Rato Cidade Levando para você Melhor Para você no futebol Vamos de novo O tempo é o placar Do futebol 26 minutos passados É tempo do primeiro tempo Estádio do Café Placar Atentando Londrina 0 Cascavel Também 0 Olha Marcelo Eu estava dando uma olhada aqui Nos pontos da rodada O Operário está em primeiro Na tabela Com 21 pontos O Cascavel com 17 Em terceiro Lá vem o Cianorte Com 16 Aí está empatado O Paraná com 16 Também pontos E Londrina com 16 pontos Também O Curitiba vem logo atrás Com 15 pontos O Azul também com 15 E o Atlético com 14 Legal Agora são 11 horas Mais 58 minutos Eu tenho certeza O evento não vai desligar o rádio Com essa voz da Mirela Não, não Não vai desligar Não vai desligar Essa é a sua rádio Cidade Como é bom ter uma voz feminina Dentro de um quadro De uma equipe esportiva Vem Paulinho Hein Cláudio Freitas Olha Aproveitando minha voz aqui Vou anunciar mais um gol O Maringá acabou de golear O Cascavel CR Legal Que belezinho A atenção se manda Sai jogando no campo de defesa Então a equipe A equipe A equipe do Londrina Valeu A equipe do Londrina Dizendo que domina Solta a bola Mas depois da marcação Jogar faz o tiro Para a equipe do Cascavel Sai jogando no campo de defesa Recuada a bola No campo de defesa Agora para o goleiro Da equipe do Cascavel Ricardo Solta a bola No campo de defesa Agora para Afonso Afonso Bala Pende gira Solta a bola Pé da canhota Buscando a jogada Com o Simões Simões Carrega Vai tentando chegar No campo de ataque Esticando a bola Pelo mil A bola trabalhada Por aqui Voltando a jogada No chuteiro esquerdo Volta para buscar Jogo do Robinho Recuia mais No campo de defesa Para Afonso Aqui na direita Afonso domina Vai voltar Voltando a bola Mais um pouco atrás Agora para o Ine dominar E rapaz Na fogueira Para o goleiro Ricardo Ele está jogando Sai da certa No campo de defesa Esticou a bola Pelo mil O Gama Carrega Tocou na frente A chaga Protese Fica pelo goleiro E os dois goleiros Praticamente Não trabalharam Até agora É porque o jogo Está muito bom O jogo está sendo Bastante disputado No meio do campo Tanto faz Na defesa Como no ataque Por isso Os goleiros Estão sendo Menos Usados Utilizados Nesse jogo Entre Londrina E Cascavel Legal Então vem de uma capa De ataque de novo Olha ali O Marcondes Trata a bola Para o Lucas Costa Lucas Costa Domina a bola Lucas Costa Domina a bola No campo de defesa Deixa a bola Por ali Então com o Marcondes Marcondes Carrega o chão Jogada pelo mil Se apresentou Por ali Então vem pelo campo Matheus Bianchi Lançou o ataque Tentou levantar No setor ofensivo Ainda Matheus Bianchi Voltando a jogada Para o João Carlos Preparou O que é isso João Carlos Ainda deu certo Agora não saiu Mas tocou de presente Para a saga da equipe Do Cascavel Quer mais? Aí o técnico O nosso treinador Vai à loucura Desceu um dia De novo Num ataque A defesa Chegou Afastou Com falta Marca o árbitro Ih rapaz Uma falta Perigosa Para o Lombia Bater no ataque Uma jogada Espetacular Criada Pelo setor esquerdo Do Douglas Santos Olha aí Paulinho É o João Pedro Chegou ali Né Macedo Parando com falta O Douglas Santos Do Londrina Ele estava A um passo Da grande área Por pouco Não sai aí Uma penalidade Setor esquerdo De campo Campo de ataque Vem aí De boa parada A primeira oportunidade Do Londrina Chegar ao gol Olha o Lombia Tem falta Para bater Para o Superviso Dia Está bem Esquerda Ali Quem será Que tem que bater Um canhoteiro Bom Destro Dali Parece que está Marcelo Freitas Aí o governo Cascavel O Ricardo Vai botar Meio time Para tampar No canto Direito Ele vai ficar Lá no canto Esquerdo A falta Perigosa Eu acho Que não dá Dois passos Da linha Da grande área Aqui pelo setor Da bem Esquerda Vai lavar perigo Para a meta Do goleiro Ricardo Da equipe Do UFC Cascavel Vai bater Vem Marcelo Também nas proximidades Da bola O jogador Matheus Bianchi Olha a cobrança Expectativa grande O goleiro Ricardo Está preocupadíssimo Com a sua barreira Para atentar No canto Direito Ele vai lá Para o contra Esquerdo Vem Marcelo Freitas Atenção A denúncia Preparou Marcelo Correu Bateu Para fora Bola Sato Vai pela Liga de fundo Vem tá lindo Pegou muito Embaixo Da bola O Atenilson Tentaram ali Uma jogada Ensaiada Mas como pegou Muito embaixo Ela subiu Viajou Faltou aquele Efeito Faltou aquela Curva E o goleiro Ofereceu O canto Era questão De ajuste Na batida Para pintar O primeiro gol Da equipe Do Tubarão Mas nada houve Tire de meta Para movimentar A equipe Do Cascavel Através Do seu goleiro Ricardo Grande abraço Para o Maurinho Lubar Do Jardim Santo A Mauri Grande Maurinho E a Rádio Cidade Vai formando Para você O tempo E o placar No futebol Chegamos Chegamos A marca A marca De 32 minutos Passados A tempo Do primeiro tempo O placar Do estádio No futebol A última rodada Parabéns Já fez Já fez Um gol Tá legal Agora são Dois horas Mais três minutos Parada técnica Aí é Momento da hidratação Não está tão calor Assim né gente Tempo Estudar baixo Aqui no norte No norte do Paraná Paraná Sempre faz Bastante frio Mas acontece Que o pessoal Do Cascavel Que é o oeste Do estado Lá é muito frio Para eles Só que isso é um calor Vou gastar parado E me dê o panorama Do jogo até agora Meu caro Claudio Frito É eu estou gostando Do jogo Em relação Porque O Londrina Está aproveitando Assim Aproveitando Em Assim As roubadas De bola Do Cascavel Mas só que Não está sabendo Assim aproveitar Lá na frente Porque eles estão Roubando a bola Ali na defesa Rouba a bola Na defesa Mas quando vai Para o ataque Eles acabam Também se atrapalhando E perdendo Mas eu estou gostando Do jogo O Londrina Pode abrir Para a cara A qualquer momento E aí Palinho Para você O jogo Na realidade Macedo A gente observa Que o Londrina É bem cauteloso Eu acredito Que se preocupa Um pouquinho Também com o adversário Está enfrentando Um adversário De qualidade O futebol Clube Cascavel Não só Neste campeonato Mas no campeonato Passado Mostrou Uma força De recuperação E de crescimento Dentro Do Paranaense Também Na disputa Da série B Se não me engano Do campeonato Brasileiro E revelou A Denilson Esse que está vestindo A camisa do Londrina A Denilson Que foi destaque Desta equipe No campeonato Passado Vem crescendo Mostra Uma organização Dentro da sua diretoria Então o Londrina Então o Londrina Respeita um pouco Mas o Londrina Também não dá chances Marca bem Sai bem E a oportunidade Já surgiu E acredito Que o Londrina Vai chegar ao gol sim E vai vencer Este jogo Estou gostando Muito Do comportamento Do Londrina Dentro do campo É claro Que o Cascavel Sufoca Até quando O Cascavel Tem preparo Para suportar Toda essa correria E toda essa pressão Legal E aí saiu Marcelo Freitas E entrou O Zé Deixa eu ver aqui Né A gente vai ver O que aconteceu aqui Daqui a pouco Você informa Para mim Parece que teve Uma atleta Na Londrina Subiu a placa Ali A gente daqui a pouco Vai conferir E a bola Vai saindo Para a linha lateral De campo O juiz marcou Aqui Marcou a falta Favorável Para o Londrina Para o estruturo esquerdo Aqui lá Está na apelizinha Para movimentar Então o Luiz Henrique Vai para fazer A movimentação Favorável A equipe A equipe Londinense Preparou O Correio levantou Na boca do gol Subiu na zaga Para afastar Tira da linha A bola voltou Pela meia No campo Vou tentar chegar Mais uma vez Londrina Para o estruturo esquerdo Recolhe Bora por aí Então Luiz Henrique Domina Imagina Para lá Para cair Rapaz O jogo está parado Ele marcou Que é ali Alô Paulinho É jogo parado Mas cedo Uma irregularidade Ali aconteceu Então a equipe Do Londrina Tem aí Uma movimentação Para fazer Eu observo ali O árbitro conversando Sinalizando Apenas lateral Arremesso manual Para cobrar A equipe Do Cascavel E por reclamação Muito converseiro O técnico Tcheco Acaba sendo Amarelado Ele acabou Falando demais Ali Na cabeça Do quarto Árbitro Falando demais O quarto Árbitro Chamou Ali o Árbitro Da partida Que deu Cartão Camarinho Cartão Amaralinho Para Tcheco O sensação Da camisa 10 Como jogador E agora E agora fazendo Não vai ter O controle Do jogo Porque O árbitro Ele tem que ter Ele tem que ter Malícia Também Também Não pode Estar soltando Cartão De qualquer jeito Para todos os jogadores Mas por enquanto Eu estou gostando Da atitude dele O Baceta Atenção Está chegando Cascavel Levanta a bola Vem para o campo De atacar Marcação Da equipe Do segundo Cabeça Para cortar E mandar a bola Para o lateral Arremesso Pelo futuro Na direita Para movimentar A equipe Do oeste Do estado Aqui na direita Vem para fazer A movimentação A equipe Do UFC Cascavel Prepara então Henrique Para fazer o movimento A equipe Do Cascavel Mais uma vez Parece que só É divertido Ali Não O treinador De quem é Quem é esse É o Tcheco Vai reclamar Se ele continuar Reclamando assim Quem vai tomar A ducha Agora é ele Ele ocupou Até o espaço Ali do técnico Do Mandrina Faz pressão Em cima do assistente Mas eu acredito Que o treinador Ele não pode Dar muita moleza Ele reclama também Que Roberto Fonseca Não está permanecendo Lá na sua área técnica Então ele está querendo Apitar o jogo E colocar a ordem No jogo Coisa que não É papel dele Ele tem que trabalhar Para dirigir A sua equipe Mas reclama demais Que chega Até da enjur O tcheco ali Falando, falando, falando Daqui a pouco Não sei não Se não vai para o chuveiro Mais cedo Zero a zero É meu amigo Se quer o tempo de jogo Vamos dar essa bandeira E se informar Para você Trinta e sete minutos Passados É o tempo do primeiro tempo O placar No estado de café Aponta Bom dia zero Cascavel Também zero Isso mesmo Macedo E por aqui Nenhuma atualização ainda Como eu disse Segue os mesmos resultados Último gol Como eu mencionei Foi do Maringá Contra o Cascavel CR Legal São 12 horas Mais 9 minutos Jogos mais uma vez parado Esse jogo Com M M Paralizações Vai ter que ter Um Um acréscimo Bom Depois para compensar Não é Cláudio Freitas? Tudo indica Macedo Tudo indica Que ele tem Que o relógio dele Vai ter que andar Depois Andar um pouquinho A mais Do tempo normal Mas é assim mesmo Um jogo bastante nervoso As duas equipes Lá em cima O Londrina em quarto O Cascavel Em segundo e terceiro Não me lembro Em segundo Mas é um jogo Bastante nervoso Eu tenho certeza Que quem errar menos Quem errar menos Vai sair vitorioso Dessa partida Macedo Legal Essa é a sua Cláudio Cidade É filha da rede Babelante de Rândio Pois não Diga Checo foi para o chuveiro Mais cedo Foi expulso Reclamou demais Falou Foi conversado Não obedeceu Então recebeu O cartão amarelo Na sequência O vermelho Também Já foi para o chuveiro Mais cedo Então sem comando Dentro Do campo ali Está a equipe do Cascavel Sem o seu treinador Principal Agora Fica naquela Né No via rádio Para poder estar orientando E cartão amarelo Para o camiseta Número 5 do Londrina Pedia Legal E daí Fala aí Cláudio Freitas Então Macedo É um jogo Bastante nervoso Que eu já tive Que nem eu falei Mas é assim Eles não querem Da molhosa O Londrina Está jogando no seu campo E também Com certeza Também A torcida Também A torcida Está pegando bastante No pé do Londrina Porque Antes dessas duas Dessas três vitórias Vinha só empatando Empatando Agora Embrenou Com três vitórias E o Londrina Quer chegar A quarta vitória Para ficar bonito No pedaço Com o quarto lugar Se ele ganhar Ele vai ficar ali Em segundo Ou o terceiro lugar Dependendo De outros resultados Macedo Legal Então saiu Marcelo Freitas Sem entrar A pediga Isso Detalhe Marcelo Freitas Deixa o gramado Com a camiseta 14 Para a entrada De Bidia Com a cinco Essa alteração Processada Acredito Que o Marcelo Freitas Sentiu Alguma coisa Que já estava Sendo poupado Já também Não estava Totalmente Pronto Quando chegou Precisou De um trabalho De recuperação E vai buscando O seu melhor No físico E acredito Então Que Bidia Vai fazer Tomar conta Da cabeça de ar A marcação Forte Que o Bidia Tem Que também Ficou bastante Tempo parado Se recuperou Saiu do Londrina E voltou Mas tem aí Um carinho Imenso Da torcida Alves Celeste A seu favor O garoto Que não mais é garoto Já está aí Com grande experiência Bidia Veste A camiseta Número cinco E ele já chegou Ali dando o seu cartão De visita Cometeu Uma falta Deixando O braço No jogador Do FC Cascavel Já recebe Cartão amarelo Muito cedo Para receber Esse cartão Legal Quarenta e um Passados É tempo Quarenta e um Minutos passados Do Prêmio Ludão Zero a zero Cascavel Feito um ataque Bora pelo caneta Rogério Domina Carrega Volta a jogada Lá pelo futuro Do Minas Ali no campo de defesa Ih rapaz Retrocede Começa tudo Com os timores Do campo de defesa Ali deixa Para o goleiro Ricardo Ricardo Carrega Dali vai tentar Acionar os trabalhos Já no período Do futuro Da minha Conjugador William William Carrega Campo de defesa Para Prende Gira Vem para quem tocar Vai deixando Aqui agora Na direita Buscando a jogada Então com Afonso Carrega Vem para o jogo Dali Rapaz Mais uma vez O jogo parado Mas vou te contar Uma coisa Eu já vi jogo Para ter tantas Paralisações Mas esse aqui Pelo amor De Deus Não está tendo Futebol Não está tendo É o jogo Está bastante Pegado Macedo Bastante pegado E não sei não Se até o final Do jogo Do segundo tempo Vai continuar Os 11 jogadores De cada lado Pelo jeito Que eu estou vendo Eu acho que Alguém vai para o chuveiro Mais cedo Que nem o Paulinho Acabou de falar Agora a pouco Legal Atenção Trouxedor 42 A cidade Vai formando Para você Tempão Placar No futebol 42 minutos e meio A tempo Do primeiro tempo Placar Do estádio Do café Apontando Londrina Zero Cascavel Também Zero Esse é realmente Ainda Sem nenhuma atualização Aqui Macedo Mas só fazendo Lembrando Aqui o pessoal Esse é o 14º jogo Em 2021 Contra o time Que o time Londrina e Cascavel Se enfrentam Aí no campeonato Que legal Beleza hein Atenção Semana Coitura de conhecimento Aí né Com relação Aí a história De Cascavel Cascavel Viceiro FC E Londrina Então também Cascavel Campo de defesa Bola com o Milão Ele para Pede Bola Afonso Pelo meio Ele toca Bola Buscando Jogada Para o Lucas Retrocede De longe Para o goleiro Ricardo Sai do gol Ricardo 42 43 Daqui a pouco Ricardo O goleiro Cascavel Levanta a bola De um ataque Bola Pela Panta Escrera Bola Subiu Subiu Cabeça Atenção Bola Vem ser Recuada Para o goleiro Do Londrina César Sai do gol Com o pé direito Estica Bola Vem pela Minha Caiu Pai Delício Disso Volta Jogada Pelo Mil Gramado Toma Jogador Dributinha Daqui Na ponta Escrera Agora Buscando Jogar Vai Tomando Safira Safira Carregou Para Fim Tocou Na Fleta Acho que Está impedido Voltou Da linha Delício Botou Pela Passa Vai Todo Sai Pela Linha De Fundo A Margar E Arremate Foi Safira Subiu Pela Linha De Fundo Tiro De Meta Para o time Do Cascavel Safira Chegou Acabou Servindo O Adenilson Que Retornou Para Safira Que Entrava E Vinha De Trás Ele Bateu Até Parece Que Desviou Mas Ele Pegou Muito Mal Na Bola Apenas Tiro De Meta Para Moventar A equipe Esperava Um Jogo Bem Melhor Lundino Cascavel Dois Times Que Estão Bem No Campeonato Olha Mais Criado Carregou A Bc Lundina Ademir Chegou Sai Por cima Ricada Para Defender Tecnicamente Fraquíssimo Jogo É Bem Fraquinho Mesmo Em vista Dos Dois Times Na Tabela Em quarto Lugar Outro Em segundo Lugar Mas Um Jogo Bem Fraco Mesmo Macedo Mas Eu Acho Que No Segundo Tempo As Coisas Vão Mudar Então Bem Olha Realmente Rapaz É Um Placar Realmente O Jogo Também Bem Parado Bastante Paralisações Como você Diz Vai Ter Que Ter Acréscimo Para Tentar Recuperar Esse Tempo Perdido Tá Certo Então Bate Rápido Luiz Henrique Se Apresentou E Rapaz Pegaram Ali Se Não me Fala Pois Diga Paulinho Vamos Até 50 Mais 5 Ali De Desconto Eu acredito Que ainda Não ficou De bom Tavão Porque Esse jogo Foi Parado Mais parado Do que Água De Represa Tá Certo É Certo A bola Vai Ser Levantada Para Equipe De Esparte Clube Vem Adetinho Soprar Cobranza Com A chuteira Vermelha Com Chuteiras Vermelhas A bola Vai Ser Levantada Para Caribe Vem De Esparte Clube Ademir Se Pé Para Bossa Desluncados Né Pé Pé Bola Bola Tua Fasta Saga Manda Para Fala Para Escanteio Lá Na Escreta Escanteio Para Movimentar Londrina Escanteio Para Movimentar Londrina Em Cobrança Que Passou Cruzada Pela Área Com Toque Providencial De Cabeça O Zagueirão Lá Da Equipe Do Cascavel Mandou Para Linha De Fundo Mais Escanteio Desta Vez Pela Direita Vem Londrina Atenção Escanteio Atenção João Carlos Subiu A Zaga Para Faz Dar A Bola Botou Que Nem Escreta Benício Prepar Botou Ficado A Zaga De Cabeça Corta Bona Para Fora Melhorou Agora O Londrina De Lá Do Outro Escanteio Para Londrina Bater Mais Escanteio Mais Uma Boa Chegada Do Londrina Pela Esquerda Denilson Fez O Levantamento Mais A Defesa Do FC Cascavel Atenta Mais Um Toco Providencial Mais Esquerdo Então Vem rápido Para Fazer O Cobrança O Próprio Ele Vai Deixar Bola Para Cobrança Do Jogador Luiz Henrique Luiz Henrique Se apoiou Para Lá Da Bola Para Fazer A Cobrança Do Mano Zé Que Para Esquerdo Mas Foi Um Bom Ataque De Londrina Agora Pelo Esquerdo Vai Movimentar A Bola Luiz Henrique Vai Levantar Essa Bola Para Grande Área Prepar Pela Pela Esquerda Vai Sobrar Pela Pela Para Jogador Sanatinho Deixa A bola No Esquerda Boa Bola Girou Luiz Henrique Ganhou Para Bater Pelo Gosto Toca Pelo Ali Tem Que Bater Não Garotinho Solta Bola Pela Pela Menha Bola Boa 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 Porque Com mais Um Toque O Jogador Do Sistema Defensivo Da Equipe Do Cascavel Coloca Para Linha De Fundo Mais Um Escanteio Pela Direita Atenção João Cão Levantou Subiu Afasta Rebaixo Voltou Bacanhado No Toca De Coca Luz Henrique Levantou Bateu Na Zaga Que Toque Bonito Safira Para Luz Henrique Levantou É Mais Um Escanteio É Aí com Esse Toque De Luiz Henrique Um Toque Muito Bonito Na Bola Mas Infelizmente Ela Desviou Ele Acharia Dois Jogadores Do Londrina Lá Dentro Da Era Poderia Pintar O gol Do Londrina Mas Houve Desvio Mais Um Tiro Esquinado Mais Um Escanteio Este Desta Vez Para Esquipe Pertence Ao Londrina A Davi Dois Cascavel Também Zara Um Jogo De Muita Movimentação De Muita Reclamação De Muitas Faltas É Aquilo que a torcida espera Não aconteceu Que é o gol Então a torcida do UFC Cascavel Esperando É Que O seu time Surpreenda O Londrina Jogando Dentro dos seus domínios Isso não aconteceu Mas que buscaram Que brigaram Brigaram E o jogo Quando é brigado Quando não falta vontade Também Alega o torcedor Então o Londrina Também Brigou Buscou Mostrou a organização Em campo Chegou por várias vezes Mas assim Não há chance Muito clara Para as duas equipes O jogo Foi mais truncado Foi mais pelo meio E as equipes Não saem Do placar Bolinha Zero a zero Para cada lado Legal Agora são dois jogos Mais vinte e dois minutos Acaba o jogo Estamos no intervalo Do primeiro e do segundo jogo E a Mirela Fernandes Vem para dizer Para a gente Os outros resultados Dos jogos Que estão Na parcial Como esse Duplacar De Londrina Zero Cascavel Também zero Pois não Mirela Mas é O Toledo Que está enfrentando O Atlético Está zero a zero Esse jogo Londrina E Cascavel Como você disse Também zero a zero Rio Branco Que está enfrentando Curitiba Um a um O jogo Cascavel Mais uma vez Mais uma vez O Maurinho Do bar Do jato Santo Amaro Mas o José Foz do Santos É o seguinte Daqui a pouco Vem para comentar Como vim para cá Da etapa Inicial De Londrina Em Cascavel Em Cascavel FC 0x0 Claudio Freitas Mas vamos faturar Daqui a pouco Voltaremos Com Claudio Freitas E a etapa Complementar De jogo Essa é nossa Rádio Cidade Tio A empresa que leva e traz você com pontualidade e segurança Informa a hora certa Doze horas e vinte e dois minutos Precisando falar com a Coppel? Adiciona o nosso número no Whatsapp 41 3013 8973 Em Whatsapp da Coppel Para consultar débitos Tirar segunda via Pedir religação E até parcelamento da conta Informar falta de luz 41 3013 8973 Em Whatsapp da Coppel A solução que faltava para agilizar a vida Agora na palma da mão Coppel Pura Energia Paraná Governo do Estado Aqui todos os domingos Também tem música de qualidade Das oito às doze e trinta Vem o Rolando Saudade É com o Carlinhos Cavallo Na nossa Rádio Cidade O Castório Otávio Cesário Está sempre em busca do melhor E coloque à sua disposição Escrituras públicas e procurações digitais Através do ultramoderno sistema E notariado Agora de onde você estiver No Brasil e no mundo Você poderá fazer a sua escritura pública E procuração digital Com o Carcório Otávio Cesário Sem sair de casa Ou pelo seu escritório Seja bem-vindo ao Mundo Digital Carcório Otávio Cesário Oitavo tabelionato de notas Rua Belo Horizonte Oitocentos e BIT Fone três três dois quatro setenta e sete dezoito Londrina Paraná Vem aí um novo tempo Nova programação Rádio Cidade Muito mais qualidade E maior área de abrangência Mais de setenta cidades Com audiência comprovada Faça parte do mundo Anuncia aqui Telefone quatro três 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 dois três Quatro três sete quatro WhatsApp quarenta e três 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 um meia Cinquenta e quatro vinte Pacotes especiais Do tamanho de seu intruso negócio Anuncia aqui Três três dois três Quatro três sete quatro Rádio Cidade O supermercado Milhose Toda quinta e sexta é dia de feira No supermercado Milhose Com frutas e verduras super baratas O açougue do supermercado Milhose Além de você economizar Você tem a melhor carne da região Faça seu cartão Milhose Com ele você tem até quarenta dias Para pagar suas compras Supermercado Milhose Avenida José Aposto dos Santos Quinhentos e noventa Jardim Santo Amaro Incambé Pone trinta e dois cinquenta e um Onze quarenta e seis Pensando em presentear Alguém especial de forma inesquecível? Então você tem que conhecer a Agnos Day Personalização Trinta e três dois e noventa e dois noventa e nove Canecas, almofadas e camisetas O menor preço, a melhor qualidade Trinta e três dois e noventa e dois noventa e nove Caneca de por semana Almofada quarenta por quarenta Ou camiseta branca personalizada Só vinte e oito reais Personalizada com sua foto Mensagem ou paisagem Ligue agora para Agnos Day Personalização Trinta e três dois e noventa e dois noventa e nove Tendé Ou ATS nove Noventa e seis cinquenta e um Trinta e três trinta Venha abastecer o seu veículo com o melhor combustível da região Posto Petro Five A parada do Londrinense O AutoPosto Petro Five tem combustíveis de alta qualidade E o atendimento que você e o seu carro merecem Pode tranquilo Com os combustíveis do posto Petro Five Rua Marfim número quarenta No Jardim Leonor em Londrina Fome três três dois sete setenta e oito doze O trabalho infantil causa prejuízos econômicos e sociais para o nosso país As crianças e adolescentes em trabalho proibido Ocupam funções que poderiam estar sendo exercidas por adultos Gerando desemprego O trabalho infantil só gera pobreza para a vítima, sua família e para o país Aumentando a desigualdade social É muito triste, não é absurdo, é muito covarde Infância não é privilégio, é direito Denuncie o trabalho infantil Disque 100, Ministério Público do Trabalho Coronavírus, saiba como se proteger Lave as mãos com água e sabonete por pelo menos vinte segundos várias vezes ao dia Se não puder, use desinfetante para as mãos à base de álcool Uma produção, Rede Nacional de Rádio e Rádio Agência Nacional É isso aí, estamos de volta aqui Estádio do Café, placar fechado em 0x0 Como a gente disse, muita movimentação Muita movimentação também nos demais jogos Pelo estado do Paraná, campeonato paranaense Até o momento o Londrina com estes resultados vai se classificando O Londrina vai se classificando E acredito que o adversário do Londrina se permanecesse este resultado Seria o Coritiba Mas no segundo tempo tudo pode mudar As equipes no vestiário Buscando ali a orientação dos seus treinadores Tcheco, treinador da equipe do Futebol Clube Cascavel Foi expulso, ele reclamava bastante Mas segundo ele, não era com arbitragem E a arbitragem entendeu que fosse com eles E acabou, acredito que se precipitando e colocando Tcheco para fora Tcheco sempre foi um jogador e também um treinador disciplinado Acredito que ele estava cobrando com muito excessivo Deve ser exaltado Deve ser exaltado no calor do jogo Quando se enfrenta o Londrina Mesmo jogando com um pouco de tranquilidade Como está o Cascavel já classificado Mas Londrina e Cascavel disputam espaço no ranking paranaense Então, quando encara o Londrina Tem que mostrar diferença e fazendo diferente Indo para cima e assim O Tcheco também tomou o calor de dentro do campo E com excessividade acabou sendo expulso dentro deste jogo O segundo tempo promete muito As equipes precisam sair para cima E para trazer também a atualização dos demais jogos Falando também, enriquecendo este intervalo Mirela Fernandes Paulinho, você está dando agora informações de outros campeonatos O Campeonato Paulista, por exemplo Amanhã tem um jogo, um clássico Um jogo decisivo pela semifinal O Palmeiras, que ganhou do Bragantino Amanhã deve enfrentar o Corinthians Um clássico aí para os fiéis torcedores Tanto do Palmeiras, eu como palmeirense Fico um pouco apreensiva com este jogo E olha, mais uma atualização que eu vou trazer aqui Saiu a lista de convocados para a Copa de 2022 Vou falar rapidamente aqui Goleiros, o Alisson, o Ederson e Everton Laterais, Daniel Alves, Danilo, Alexandro e Renan Lodi Os zagueiros são Milton, Lucas Veríssimo, Marquinhos e Thiago Silva Meio campistas é o Casemiro, Douglas Luiz, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred e Lucas Paquetá Os atacantes são Everton, Firmino, Gabigol, Gabriel Jesus, Neymar, Richarlison e Vinícius Júnior Está aí a lista de convocados Atualmente, Paulinho, o Brasil libera a competição continental com 100% de aproveitamento São 12 pontos conquistados em 4 em todo o campeonato É isso aí, a seleção brasileira também convocada Novidades também Lucas Veríssimo está aí Jovem jogador que teve seu destaque no Santos O Santos agradece a sua convocação E ele também agradece ao Santos Por ter o colocado no time e também na vitrine Claudio Freitas, seleção brasileira Um novo início aí de trabalho depois da pandemia Promete aí a classificação O treinador Tite gostou da convocação? É, o que tinha de melhor, né, Paulinho? O que tinha de melhor, porque quase o mesmo Teve poucas mudanças O Tite não está, assim, convocando Aqueles jogadores que você imaginava que joga aqui no Brasil Ele está procurando mais Pegar jogadores que já saiu daqui e foi para lá Que nem o Lucas Veríssimo Acabou de sair do Brasil, acabou de sair do Santos Já foi para um time lá na Europa Já foi convocado Então dá para ver que o Tite gosta de jogadores de fora do Brasil Claro que foi convocado aí o Gabigol Tem aí um outro jogador também que foi convocado Daniel Alves, você acha? Eu, no meu ponto de vista, acredito que já é passado Bom jogador, está vivendo até uma boa fase Mas que fruto ele poderá dar num trabalho de futuro planejamento Como disseram lá atrás naquela goleada de 7x1 É tempo de renovação e acredito que Daniel Alves Deveria já dar espaço para novos jogadores Paulinho, agora quem está fazendo um belo campeonato também É o Gabigol, né? Não passa um jogo aí sem marcar Sem registrar o seu gol aí Registrar a sua marca Durante os campeonatos que vêm ocorrendo Ah, o Daniel Alves, o negócio é o seguinte ali Está acontecendo, ele deve ser empresário Que está chegando no Tite Porque não tem futebol para a seleção Me pergou do que eu estou falando Mas eu acho que o Daniel Alves O que tinha de dar ali já deu, né? Porque tem outro jogador na posição dele Que está jogando muito melhor E está dando conta do recado Mas eu acredito que a seleção é favorita Ela vai jogar agora contra o Uruguai Depois joga contra o Paraguai Lá em Assunção Ele joga o... Ah não, o Equador, né? Os confrontos serão realizados Contra o Equador Que é lá no Equador Lá em casa, né? Em casa Contra o Equador, é em casa E contra o Paraguai, fora de casa Os jogos acontecem, Cláudio Do dia 4 e 8 de junho, respectivamente É, um jogo do Brasil O primeiro jogo será lá no Rio Grande do Sul E o outro será em Assunção Contra o Paraguai Voltando ao campeonato paranaense Neste momento O Atlético Paranaense Se continuar desse jeito O resultado até o final O Atlético Paranaense está ficando fora Da fase de classificação Da classificação, né? Claro que ainda tem o segundo tempo inteiro ainda Mas se terminasse agora, Paulinho O Atlético não estaria no grupo dos oito Estaria fora da classificação E se terminasse agora também O jogo Para a segunda fase O Londrina ia pegar o Curitiba Na segunda fase E se o Londrina ganhar esse jogo Do Cascavel O Londrina assume A segunda colocação Seria muito importante Paulinho O Londrina ficar em segundo lugar Porque seria um confronto Com o Cascavel Uma rivalidade Porque o time do Cascavel É um time bom Um time que vem fazendo uma campanha Muito boa Muito importante E ganhar do Cascavel É uma honra Porque todo mundo quer ganhar De quem está lá em cima, né Paulinho? Isso, isso mesmo Cláudio Freitas Então a gente Vê que o torcedor Busca aí O grito de gol Do nosso narrador Eliseu Macedo E dos narradores Por todo o estado do Paraná Neste jogo Mas acredito que deixou um pouquinho A desejar As duas equipes Porque Finalização com chance De gol Grandes defesas Qual goleiro Acabou fazendo Grandes defesas Dentro desse jogo O Londrina não conseguiu Ter aquele brilho Que a gente Viu Nos três jogos Passados aí Principalmente Contra o Coritiba E Atlético, né O Londrina Teve aquele brilho Teve aquela movimentação Aquela correria Então Deixou um pouquinho A desejar Na questão De finalização O Londrina Vai ter que jogar Um pouco mais Para se aproximar Da vitória Vai ter que se mexer Muito mais Vai ter que envolver A equipe do UFC Cascavel Que marca bem Se movimenta bem As duas equipes Mostram aí No meu ponto de vista Um equilíbrio Neste jogo Mais um equilíbrio De seis para baixo Porque a nota Que eu dou Para este jogo É nota Meia dúzia Devido aí A ausência De finalizações E a ausência De trabalhos Dos goleiros Dos dois times Tanto do Cascavel Quanto do Londrina Que poucas defesas Fizeram Dentro desse jogo Então a gente Está acostumado A ver eles Fazer aqueles milagres Mas isso a gente Não viu Cláudio É verdade Paulinho Bem colocado Mas o Cascavel É um time perigoso O Londrina Já sabia disso O Londrina Nesse pouco tempo Que tem Para treinar Cid Treinou Porque já sabia Que ia enfrentar Um time perigoso Um time que Está fazendo uma campanha Muito bonita No Campeonato Paranaense Então quer dizer Que o jogo é bom E com o segundo tempo Parece que já está Começando ali E vamos passar a bola Aqui para o Macedo Eu tenho certeza Que o Londrina É A gente fala assim Mas o jogo é jogado E lambaria pescado Vamos torcer Para o nosso Londrina Ganhar É isso aí Nesse momento As equipes estão voltando E a Londrina Volta com a mudança Bidia havia entrado No lugar de Marcelo Freitas Mas logo na sua entrada Já tomou o cartão amarelo Ficou difícil Para ele permanecer no jogo Porque o jogo é pegado O jogo é de fora de marcação E o setor dele É a marcação ali Volante Marcador É isso que ele sabe fazer Mas amarelado Fica difícil Então Agora Jean Henrique Entra no lugar Do camiseta Cinco Bidia Jean Henrique É sangue novo Na equipe Do Tubarão E sangue novo Iniciando o segundo tempo Agora Com muita vibração Com a mesma Alegria Mas esperando O grito de gol Eu chamo ele Eliseu Macedo Legal A p do órbito Começa o segundo tempo Começa o segundo tempo De jogo no estado do café Com placar de 0 a 0 No primeiro tempo Repita a alteração processada Aí Paulinho Já passo para você O Bidia saiu Jean Henrique Acabou É Entrando Eu só vou passar para você O número dele E aí você segue Tá aí Macedo Legal Parece que é 15 Né Lá Realmente 15 Primeiros instantes Dessa etapa Etapa complementar Do jogo Começa o jogo Na etapa complementar Do estado do café Com placar Com placar Fechado em 0 a 0 Placar Que nós tivemos Na etapa inicial E agora eu vou Redondar meu cronômetro Aqui para que assim possamos É Agora está certinho Lá para Escrudo Lateral para movimentar A equipe do Cássica No comando ofensivo Para o futuro Escrudo No comando de ataque Simões Vem para a face da cobrança Aqui deixa sempre Para o zagueiro Vem o William Para a movimentação Para a equipe Cássica Vem Ele solta agora No ataque Para dar para o Escrudo Agora buscando a jogada Com o Simão Deixou na ponta Para a Luca Vem para a fita Em cima Deu marcado Jean Carlos Ele tenta jogar Da minha casa O jogo afasta A zaga Tira dali Olha o Douglas Santos Tirando E a bola voltou Para a equipe do Cascavel No ataque Indo pelo setor esquerdo Ih rapaz Simbanã Não teve A bola vai ser tocada Para a linha lateral De campo Arremesso pela esquerda Para a movimentar A equipe do Londrina Esporte Clube no campo de defesa Sai joleiro Jean Henrique Bate o lateral Deixa a bola por ali Levanta a bola Para o campo de ataque Tem uma zaga Da equipe do Londrina O zagueiro Marcando isso A bola cai aqui Na ponta direita E a marcação Mas cai mais no vazio Na zona morta Vai ficar para o goleiro Ricardo Sai do gol O goleiro da equipe do Cascavel Sai jogando No campo de defesa E o placar Enfechado em 0 a 0 3 minutos passados É tempo do segundo tempo De jogo No estádio do Café Não domina a bola A bola mais uma vez Vai ser tocada Para a linha lateral Quando tentava chegar No Cascavel No lateral movimentada Para a equipe do Cascavel Lá direita Já a marcação do Londrina Chega para atirar E a bola vai ser levantada No campo de ataque E recuada a bola Para o goleiro Pois não Tem informação aí Mirela Tem gol aqui Marcelo 1 a 0 Para o Atlético Que está enfrentando O Toledo Olha que beleza Então domina Sai jogando A equipe do Cascavel No campo de defesa Domina a bola Por aqui Lucas Costa No campo de defesa Aliás não Sabe O William Da equipe do Cascavel Deixando a bola Deixando a bola Para o setor da direita Agora com o Henrique Voltando Jogada pelo meio Para o William E fica jogado Do setor esquerdo No campo de defesa Vai descer o Cascavel Aqui na canhota A domina a bola Então vem o Berdão Ele carrega a salta A bola pelo meio E rapaz Ainda ele O Berdão Ele vai pro domina A bola foi tocada A frente agora Para o Gama Que tentou a fita E a bola Fica o Berdão Para fazer a movimentação Na falta E a falta Foi em cima Do Berdão Aqui no setor esquerdo E o jogo está parado É mais uma aposta De bola Para o Cascavel Se movimentar Já movimentado Desce pelo meio A bola vem com o Lucas Lucas carrega Solta a bola Pelo setor esquerdo Quando outra bola Vem Cascavel Com o Gama Gama Carrega Vai tentar soltar Essa bola Na ponta esquerda Tabela feita Desceu Cascavel E rapaz Tentou jogar Mas o disparo O jogo E marca a falta Falta pelo setor Da esquerda No campo de ataque É pro time do Cascavel Bater em panholha Numa grande avançada Desceu o Berdão Camisa 8 A jogada nasceu Lá atrás Macedo Na ala ali Pela esquerda O Gama Veio trabalhando Tocou ela Para o Berdão Que fez o primeiro corte Na segunda Recebeu a falta Realmente existiu Falta clara Falta frontal Contra a meta Do goleiro César É campo de ataque Setor esquerdo Vai levar perigo Contra a meta Do bom goleiro César Atenção Falta Para o time do Cascavel Bater em panholha Momento de muito perigo Para a meta Do goleiro César Que vai para o canto direito Olha Está aqui no canto direito Esquerdo Não vai para o canto direito Fazer a barragem humana Para tampar o canto direito Vai ficar lá no canto esquerdo A falta é perigosa Para bons Batedores Essa posição Vou te contar Olha Quem será que vem Para fazer a cobrança Tem dois ou três ali Tem o oberdo O próprio Olha a bola batida O goleiro Esparma César Manda para a linha de fundo Na esquerda Aliás Para o lado direito Bateu A falta Perigosamente O ataque Do Cascavel O goleiro César Fez uma defesa importante E a bola tocada Na linha de fundo Escanter Lá do lado direito É Ele bateu Com efeito Nascer De uma cobrança Categórica Muito técnica Ela picou Na frente Do goleiro César Levando muito perigo A sorte Que não tinha Morrinha de leiro Mas César Velasco Num gato Coloca para a linha de fundo Escanter E já movimenta O Cascavel Já a bola tocada Pela zaga Vai para a linha lateral De campo Luiz marca a lateral Para movimentar O Cascavel E reclama Não sei o que Lateral para o Cascavel Bateu Henrique Vem para fazer a cobrança Pelo setor da canhota Vai se movimentando A equipe cascavelense No setor de ataque Pela direita Já começa mandando No jogo Os primeiros instantes Dessa etapa Cumprimentar Daqui a pouco Claro Feitas Comenta Levanta a bola Para o ataque Cascavel Chega Saga Afasta Para o Londrina E dia vai Pelo meio Ganha Para a equipe Do Tobarão Com a outra Bala Solta a bola Pela canhota Para o Aveninho Surfez Lando de jogada E chegou na ponta Direita Desceu Bem o Londrina Caiu Escorregou Com o impedimento Marcado Que que é isso João Carlos A bola lançada Para ele Marcou no peito E também caiu Acho que não aguentou Com o peso Da bola É Marcelo O domínio Até que Foi bom Mas acho que ele Acabou pisando No sabão Ali Caiu O João Carlos Numa boa chegada Da equipe Do Londrina Ali Acabou Tropeçando No ar Ou foi a história Do Gasparzinho Marcelo É meu amigo Você quer tempo de jogo Vamos dar Essa voz em forma Para você Chegamos a sete minutos Passadas É o tempo Do tempo Do segundo tempo Etapa Com o primeiro De jogo No estádio Do café Estado Já se escape Décima segunda A última Tratada Da primeira fase Do campeonato Pela De futebol O placar O batom Londrina Zero Cascavel MC Também Zero Mais um gol Aqui pintando Marcelo Cianotti Está jogando Contra o Azuri Está ganhando De um a zero Legal Agora Agora são Dois horas Mais quarenta Em cinco minutos Daqui a pouco Cláudio Freitas Comenta Que aí começou Melhor Mas vem Londrina Na direita No botamento Seita Saga Chega Rasga Tira Da lima Para o escanteio E quando Eu chegava Bem Londrina Na direita E a bola Levantada Para o salatial Do João Carlos E agora Ele marcou Escanteio Em Paulinho Escanteio Pertencente A equipe Do Londrina Vem aí Mais uma oportunidade De gol Bola parada Tira Esquinado João Carlos O camiseta Número 2 Está na bola João Carlos Vem para fazer A cobrança Aqui na ponta Direita A bola Vai ser levantada Para o João Carlos Preparou Correu Tocou Cortinho Para ali Um ataque Para bendir Levantou A zaga Afasta A zaga Tira Dali Rebate Voltou Vem no ataque No dia Para o escanteio Para o escanteio Para o fim No primeiro caminhoto Cometeu a falta Ele consegue Juiz não deu nada Sem uma dívida A bebida Bate Bate Na zaga E a zaga Tirou No rebate Voltou João Carlos Ajeitou pela meia Tentou levantar Batou na zaga Rebate Voltou Ainda volta Londrina Pela esquerda Com o jogador Henrique Bola batida Pudou Bola passa Vai pedaçinha De fundo Chegou bem O Londrina Mas em duas vezes Pelo menos Hein Paulo Chegou bem O Londrina Fez o cruzamento O jogador Não conseguiu alcançar O cruzamento Foi feito Pelo camiseta Número outro O Londrina Douglas Santos E depois Teve uma oportunidade No rebate Finalizou Ela passou A esquerda Do gol Do Ricardo E não Conseguiu O êxito Do gol O Londrina Chegou mais uma vez Vamos chegar A dez minutos Do tempo E segundo tempo E tá pra complementar Quem começou Melhor do jogo No segundo tempo Hein Claudio Freitas Ah pelo que eu tô vendo Aqui o Cascavel Teve várias chances De gol Agora no segundo tempo Mas eu acho Que o Londrina Tá jogando por uma bola E se souber aproveitar Eu acho que Pode até sair na frente Com contra-ataque Mas parece que o Cascavel Tem mais posse de bola Macedo Olha o Denis Aí Tô bem da bola Da cara Na cação Da bola Primeiro Tocou de presente Pra saga Da equipe do Cascavel Que tira Da ali A bola Falta pelo Lucas Costa Ih rapaz Bobinho Vai pintando O gol do Cascavel Saúde Atenção Bobinho O Lucas Costa Estica bala Estica bala Estica bala Estica bala pela pampa Esquerda Lançamento Cumprido Aqui pela pampa Esquerda Para a gama Não alcança A bola Vem para a lateral Arremesso Pela esquerda Para movimentar O time Do oeste Do estado Do lado Esquerda Vai se movimentar Da equipe do Cascavel Lápis Feiro Vem por ali Domina A bola Então Simões Domina No fundo Levantou Chegou A zaga Afastou No primeiro Então Marcundes Rebate Voltou Ficou Para o Cascavel Insiste Vem para o campo De ataque O time O time De Cascavel Domina Solta a bola Pelo meio Dali Saiu jogando Então Com Afonso Afonso Solta a bola Por ali Buscando a jogada Com o Lucas Lucas Deixa na direita Vem Henrique O Cascavel Domina Volta a jogada Mais um pouco No campo de defesa Olha a informação Chegando Pois não Diga Mirella Maringá Acaba de fazer Um gol Macedo Está jogando Contra o Cascavel Então Maringá Está ganhando De 2 a 0 Vem calmo Olha o lançamento Feito no ataque Tentou chegar Com Luiz O time do Cascavel Luiz Henrique De cabeça Para afastar No rebote A bola Parou Voltou Para que O Cascavel Vai dominando Vem no campo De ataque Vai tocando A bola O Cascavel Tem a maior Posto de bola No segundo tempo Que estamos Acompanhando Por aqui Então Domina Vem Cascavel Campo de defesa Henrique Domina Ele para Aliás O camisa Cinco Lucas Lucas Domina Solta Mais a frente Buscando Jogada Com o Henrique Estigando a ponta A bola Fica na saca Da equipe Do Cascavel A bola Vem no campo De ataque O Cascavel Lá pela direita Vai fazer o domínio Da bola Do campo Interpretário Rodinho Meio que Desorganizado No jogo Daqui a pouco Cláudio Feitas Comenta Atenção Na direita Vai tentar chegar A equipe Do Cascavel Aí você está Vendo a segunda Uma defesa Importante Do goleiro Da equipe Do Lino César Na descida Importante No ataque Da equipe Do Cascavel A descida Desse Douglas Que entrou Na etapa Complementar O jogo está parado E agora tem uma falta Para bater o vazio Hein Paulinho É mais uma falta Que pertence A equipe Do Londrina Esporte Clube A gente vê ali Douglas Santos Também A Denilson Já cobrado Já movimentado Pois era do meio De campo Atenção Jean Carlos Toca Da ali Na direita Buscando a jogada No comum ofensivo Para a Nibia Que tentou Levantar Toca na frente A zaga Chega Tira Banda para fora Juiz É uma calatral Aqui pela direita Para movimentar O time Do Londrina Esporte Clube Então Jean Carlos Vem para fazer A cobrança Na direita Vai movimentar Essa bola Vai levantar Essa bola Para o setor Da grande área Para a cara Fechada Em 0x0 Olha o Jean Carlos Aí Preparou Levantou Toca na cabeça Por último Do ataque A bola Vai direto Pela linha de fundo Sem desculpas Sem rancores Juiz Marca só tiro De meta Para movimentar O time do Cascavel O jogo Realmente Começou Com o Cascavel Tendo maior Posse de bola Pelo menos Nesse primeiro tempo Cláudio Freitas Pois é Macedo Você vê que o campeonato Está tudo embolado Tudo 16, 17, 18 pontos E o Londrina Neste momento Ele está em quinto lugar Mas se ele ganhar o jogo Ele assume a segunda Colocação do campeonato É verdade Agora são 13 horas Manhã e 51 minutos Placar de 0x0 Jogo importante Para Londrina E Cascavel Olha esse empate O Londrina Que teria Alguma possibilidade Que o pessoal Estava indo Será que classifica Ou não classifica Com esse empate Ele classifica Para outra fase E o Cascavel Também Então os dois times Estão jogando o jogo Para praticamente Para empatar Você concorda comigo Cláudio Freitas? Sim Sim Porque todos os jogos Os jogos já saíram gols E o do Cascavel E o Londrina Ainda continua 0x0 É verdade Cinco Agora são 12h51 A parte de bola Para movimentar A equipe do Cascavel Na defesa Foi empurrado O jogador do Londrina O Adelinhos Mas o juiz Marcou a falta Para o Cascavel Porque ele meteu Uma bola A bola fica Para a cerca da equipe Do Cascavel Dominar no campo de defesa Sai jogando Com a fonte No campo de defesa Toca a bola Mais por ali Pertinho Buscando o jogador No campo defensivo Se apresentou Então ganha Mas por ali Domina a suta A bola Abaixa na marcação Vem para a linha lateral Bateu no jogador Do Londrina Pelo lado esquerdo É o manuseio Parece que é no jogador Camisa 19 O Jonatas Que entrou Aqui é um pouco Paulo Informa A bola vem pelo meio do gramado Vai tentar chegar Pois não Diga Paulo Aqui é um pouco Paulo Informa Atenção Vem o Londrina No centro defensivo Bola para a direita Conduz a bola Atenção Mais afete Vem dali na direita Então o jogador Da equipe do Londrina Na direita Então o jogador Camisa 11 Douglas Santos Domina Volta a bola pelo meio Se apresentou Agora busca a jogada Por ali então Com Lucas Costa Que domina Domina a bola Solta a bola Pela meia O Londrina Vai trabalhando A bola Agora para o jogador João Carlos Aqui na direita Volta a jogada Pelo meio A bola foi trabalhada Por aqui Passou também Pelos pés Então o jogador Da equipe de Londrina Do lado esquerdo Vai com o Luiz Henrique Domina Tentou lançar Chegou a zaga Afasta Tirou para a equipe Do Cascavel A bola A bola vai ser tirada Dali Disputa Jogada pela Caio Atentão Sanatiel Ganhou Aliás o Safira A zaga tirou Afasta a zaga Da equipe do Cascavel De novo Londrina Insiste pelo Estrutor esquerdo Luiz Henrique Tentou arrancada Por ali A bola foi tocada Para a linha lateral Lateral Tocada pelo próprio Luiz Henrique E o lateral Pertence ao time Do Cascavel Para bater na direita No campo de defesa É meu amigo Isso aqui é o tempo de jogo Vamos nessa A bola de forma Para você 17 Vamos para 18 Nesse segundo tempo Etapa Complementar Na estrada do café Placar Vai apontando Londrina Zero Cascavel Também zero Vamos fazer aí Um apanhado dos jogos Que vem acontecendo O Atlético Que está enfrentando o Toledo Está ganhando De 1 a 0 O jogo entre Londrina E Cascavel Zero a 0 Rio Branco E Curitiba 1 a 1 Esse jogo Cascavel CR Maringá 2 a 0 Para o Maringá E o operário Que está enfrentando o Paraná Está ganhando De 1 a 0 Lá o jogo Entre Cianote E Azuris Está 1 a 0 Marcelo Sai jogando No campo de defesa A equipe de Londrina Esporte Clube A equipe do Cascavel O goleiro Ricardo Ele dá o chutão Chutava na frente do campo Já está acabando A marcação chegou Tirou Mas rebate Voltou Do Cascavel A marcação chega Tira a bola Vem pelo meio Trabalhada Para a equipe do Cascavel Futebol Clube E a bola saída Pela linha lateral Arremesso manual Para movimentar A equipe do Cascavel Para bater no chuteiro de direita Já movimentada Vem Cascavel No chuteiro ofensivo Bola chutada pela minha Trabalha com Douglas Dominou Carregou Tentou bater Cruzado E agora vai saindo Para a linha de fundo Já tinha saído O juiz marcou Tiro de meta Hein Paulinho É Já havia saído Sim Mas cedo Tiro de meta O jogador da equipe Fica Do UFC Cascavel Fica lá reclamando Tentou buscar O camiseta Número 9 O Rogério Não conseguiu alcançar Ela saiu Para a linha de fundo Tiro de meta Já cobrado E já vem novamente O UFC Cascavel O jogo pega fogo Aqui no café Lá no esquerdo Tentou a jogada Ropinho chutou Bate na zaga Bola vai para fora Sai para a linha de fundo Bateu no Jean Cardos Escanteio pela esquerda Para movimentar O time do Cascavel O Cascavel Futebol Clube Jogando de igual para igual Um jogo importante Um jogo realmente Muito trocado No estátua do café Se esperava Duas equipes Que estão aí Na ascensão Do campeonato Palabarense Na coinhota O escanteio de Ropinho Preparou O botão Afasta A tira A zaga do Londrina No rebate O botão Para a equipe do Cascavel Levantando a bola Aqui no setor Da ponta esquerda Balinho para o Ropinho Levantou Fechado Subindo Com as costas Afastou Rebate Voltou Cascavel Desceu Bacervo do César E a bola batida César Sai para pegar Contra a qualidade Essa sua Rádio Cidade Chega de Filhada Rede Babalante de Rádio Placar fechado Em 0 a 0 Trabalho No campo de defesa A bola vem por aqui Domina a bola No campo de defesa Por ali Então o jogador Da equipe do Bidinho Ele carregava Aqui na direita Buscando a jogada Agora com João Carlos Domina João Carlos Para a volta Mais um pouco atrás Chama a marcação Se apresentou Bianchi Desce da Bidinho Buscando a jogada Dali com o Marcondes Agora para o Lucas Costa Abre da minha esquerda Agora com o jogador De ataque Luiz Henrique Domina a Xina Salta a bola Pelo meio Domina a Xina Para lá Para cá Toca essa bola E a marcação Chega para atirar A bola voltada Por aqui Trabalha a bola Ainda a equipe do Londrina Esporte Clube Na direita João Carlos Carrega Toca a bola No futuro ofensivo Vem Douglas Santos Voltou para a Jancar De novo Ele retrocede o jogo Recomeça Vem mais atrás Por aqui Com o Marcondes Marcondes abre o jogo Lá na ponta esquerda Boa bola agora Para o Luiz Henrique Vem para a fita Xingou Com o Luzinho Vai para o foro Vai bater com o Zaga Chegou E pressionou Toca de presente A bola fica para o Zaga O Juiz para o jogo E marca Será que ele marcou A falta do Luiz Henrique Marcou o que? Falta para o Luiz Henrique É isso Paulinho? Eu acredito que é falta Para o Luiz Henrique Bater Mas vamos aí Ficar na expectativa Porque o Luiz Henrique Entrava e entrava Leve e fácil Para dentro da área A hora que ele foi Adentrar Foi Acabou sendo Segurado Mas também segurou Vamos ver aí O que marcou O hábito Da partida O Moreno O Golini Isso não foi nada Ele deve ter marcado Sabe o que Paulinho Os jogadores Trombaram ali Aí quando se machuca No jogo Até por uma questão Assim De Sei lá Tem que parar o jogo Não é isso Não Cláudio Freitas Com certeza O jogo está bem Troncado Bem pegado O Cascavel Ele não veio para perder E o empate Para ele aqui É um resultado Muito bom Porque mesmo empatando Ele fica em segundo lugar Só que tem uma Se o Londrina ganhar O Londrina Que assume A segunda colocação Do campeonato Tá certo Agora são 12 horas e 57 minutos 0 a 0 Londrina e Cascavel Visseu no estádio do Café Agora eu te falo Se esses dois times Se pegarem aí Nas quartas de final Do campeonato Paranense Bicho Peguem Porque se jogar Esse futebolzinho Que está jogando Londrina Que urge Lá em Cascavel Não aguenta o Cascavel Ah não aguenta Não é não Cláudio Não aguenta O Cascavel Mesmo jogando Aqui em Londrina No Café Mesmo assim O Cascavel Tem a posse de bola E o Londrina O que ele tem que fazer Tem que jogar Por uma bola E no contra-ataque Senão vai Perigoso arriscar Perder o jogo Aqui no Café Rapaz Domina a bola Vem Cascavel Domina a bola Pelo campo de defesa Agora com o Willen O Willen carrega Toca na ponta esquerda Bola chegada por ali Então com o Robinho Robinho toca na mais À frente no setor ofensivo Se aproximou Simões A bola foi tocada Pela marcação Não vem Se a bola vem Para a linha lateral Arremesso pela esquerda Para movimentar Para o time do Cascavel Setor esquerda Comando ofensivo Vem Simões Para a movimentação Rapidinho toca Bola por ali Buscando jogada Com o Willen A atenção Solta na ponta esquerda Vem Simões de novo Ele vai para a fita Em cima dele Ali o jogador do Londrina O Bieke Para tocar para a linha lateral Arremesso para o Cascavel Bater pela ponta esquerda Rapidinho Movimenta A bola por ali O Willen Deixa o jogado Mais uma vez A bola tocada Para a linha lateral O jogo parece Pimbolim Meu amigo 22 minutos passados No segundo tempo 0 a 0 Ninguém Venceu no marcador O Cascavel Sai jogando No campo de defesa O Willen Carrega Solta a bola Pela ponta esquerda A bola vai ser feita Por aqui Se apresentou Simões Chega para afastar Então o Willen Para o Londrina Ele solta a bola Pela meio Conduz a bola Com o Gustavo Solta a bola Solta a bola Pela ponta esquerda A bola Vem para o Luiz Henrique Escapou Da velocidade Dominou Ajeitou Vai tentar cruzar Preparou Batou cruzado O goleiro Tira Manda para fora Vai para o escanteio Lá na direita Escanteio Uma boa descida Agora Do jogador Luiz Henrique Paulinho É novamente Aparece bem ele Luiz Henrique Faz o cruzamento Ali O goleiro Vai lá no segundo andar Dá um tapinha nela Ela ganha Linha de fundo Escanteio Setor direito De campo Já cobrado Atenção Levantamento Feito Subiu a zaga Para afastar Tira da linha No rebate Vai descer o Cascavel E rapaz Para o jogo Vai ter cartão Para o jogador Do Londrina Ele matou Contra golpe Mas fez falta Realmente Para tentar evitar O que poderia ser O gol do Cascavel Merecido o cartão Já Henrique Acabou parando Ali Com falta O jogador Do UFC Cascavel Cartão Camarinha Amarelinho Para Já Henrique Camiseta Número 15 Do Londrina Se ele não para Não sei não Se a cobra Não chegaria Ao seu primeiro gol O Macedo Que é atébito Torcedor do Tubarão Mas não descarta A cobra O que é isso Atenção Se manda Vem para o ataque O Cascavel Levantou Vem para o gol Aquele cabelão Black Power Dos dois Confunde mesmo Olha o Cascavel Olha o Cascavel Aí de novo Bola pelo esquerdo Vai levantar Bola para a grandeza O setor esquerdo Bola tocada Por aqui Então vem para a Rosneve Ele vem para a Fisco Na marcação E rapaz Chegaram o filho mineiro E a bola tocada Para a linha lateral Mas o lateral Pertence A equipe do Londrina Para se movimentar Aqui pelo setor da direita O setor Campo de defesa Quem estava na bola Era o Simões Jogador da equipe Do Cascavel Bom jogador Esse lateral esquerdo Vem lateral Para movimentar O Londrina na defesa Pelo setor da direita Movimenta a bola rapidinho Por ali Deu João Carlos Ele solta a bola Pelo meio Vai tentar levantar A bola passou por aqui Vou tentar escapar Então Safira E aí a bola fica para a zaga Ele reclama Mas a bola fica para a zaga A equipe do Cascavel Para dominar no campo de defesa Sai jogando o Cascavel Está ali o Henrique Ele carrega a bola Pena a ponta Direita Domina Solta a bola pelo meio Se apresenta Vem o Cascavel No setor do Ofensigo Se apresentou Por ali o Afonso Domina Tocada a bola Jogada pela canhota Agora para o William William Carrega Para a equipe do Cascavel Vem dominando a bola Vem carregado No campo de defesa O Cascavel UFC Ele toca a bola pelo meio Se apresentou Por ali o Lucas Domina Mais a frente A tabela feita Agora para o Uberdon Atenção Cotocou na frente Da direita Da linha para o Henrique Levantou O que é isso Henrique? Muito alta A bola vai pela linha de fundo Tiro de meta Pula Levantou Chegou Mas faltou qualidade Acabou batendo Muito mal na bola Ela viaja Ganha linha de fundo Tiro de meta Para movimentar O Londrina Através do goleiro César Ah meu amigo Ah se você quer Tempo de jogo Vamos dar ação A banda informa Para você 25 e meio Vamos para 26 Nesse segundo tempo O placar Da última rodada Da primeira fase Do campeonato Para ver se aponta Londrina Zero Cascavel Parece que entrou Carlinhos Saiu Meia dúzia Simões Simões Para a entrada Do Carlinhos Com a 16 Carlinhos 16 Mas o Simões Estava bem no jogo Que alteração Vai sair mais outro ali Entra o 19 Entra o Peu Vamos ver quem saiu Para a entrada Do Peu A 9 E entra o Peu Com a 19 Peu 19 Então sai o Rogério Entra o O Rogério Também não apareceu No jogo Lá do esquerdo Semana Vem no ataque Então a equipe Ih rapaz Desceu Tentor Rebote Afasta Zagatina Dali Quase o Cascavel Marca O primeiro gol do jogo Se não A grande defesa Do César Rapaz Esse César Pega demais Pega Olha Provoca Realmente O Londrina Tem dois bons goleiros A bala Vem pelo Minho Trabalhada Vem a equipe Do Cascavel Campo de defesa Trabalhada Vem o Ilha O Ilha Toca a bola Para o setor esquerdo Olha o Ilha Cair Olha o Ilha Aí Toca a bola Pelo meio Tornega Bota Para Lucas Dominato Pela ponta Esquerda Carregou Desceu Ali Setor defensivo Olha a jogada Bola batida Espada Com o meu César Mais uma Defesaça De César Ô meu amigo Mais uma vez Veio ali A equipe da cobra O 16 carinhos Acabou de entrar Na sede Já está incomodando Pelo setor esquerdo De campo Fez a finalização E mais uma vez Ela pica ali Antes Do goleiro César Que cresce Para cima dela Apenas Defende Manda para Rebate Manda pelo linho Fundo Escanteio Tira Esquinado Vem o Tubarão Olha o escanteio Batendo As lagas Subiu Afastou Rebate Voltou No ataque Então domina a bola Vem o Cascavel Aceita a bola Pula ali no campo De ataque Então carinho Solta a bola Pela direita Deixando Com o Henrique Dominar Daqui a pouco Vai ter alteração Parece que o Celsinho Está preparando-se Para entrar no time De Londrina Olha o Cascavel Aí Então vem o Ilha Eles tratam a bola Primeiro para Lucas Lucas com Deus Domina a bola Tenta a passagem A marcação Cortou Rebate Voltou Voltou Para Alfonso Luminado Solta mais a frente Desce o Cascavel Levanta a bola Pela ponta esquerda Caimbequino Futuro defensivo Na boa chegada E estão de Douglas Dominou Acheitou Tentou Jogava O juiz Marcava o impedimento O Bandeira Lá do lado esquerdo Marcava o impedimento No ataque do Cascavel Placar 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 aqui Zero a zero E o panorama do jogo Cláudio Freitas É o jogo está bom Está pegado Só que O Cascavel Já era para estar Ganhando os dois a zero Se não fosse o César Mas o jogo está bom O Londrina tem que jogar No erro do Cascavel Claro que o Cascavel Não está errando muito também Mas falar na atualização Aqui Macedo O Curitiba está ficando Fora da classificação Quem está assumindo A oitava A oitava Colocação aqui A oitava Oitavo lugar É o Maringá Que ninguém Achava que o Maringá Conseguia classificar E o Curitiba Se persistir esse resultado O Curitiba está ficando fora O Maringá está ganhando agora A atualização acabou de sair mais um gol 4 a 1 contra o Cascavel CR Que coisa hein rapaz Movimentação no Banco do Londrina Opa Pois não Diga Paulo Deixa o gramado Salatiel Salatiel É o Salatiel Deixa o gramado Com a 9 Para a entrada De Rua Matos Com a 19 O Salsinho não vai entrar agora? O Salsinho Vai entrar Quem deixa o campo É o camiseta número 10 A Denilson A Denilson Aí agora Salsinho com a 20 Para a saída ali Do A Denilson Com a 10 Tem sangue novo Tem mais categoria também No Londrina Esporte Clube 5 a 1 para o Maringá Hein Marcelo e Paulinho Mais um gol É um gol atrás Sendo um gol Atrás do outro Uma gola errada mesmo Que coisa hein rapaz Mas também o Cascavel Vou te contar Levou 9 né Levou 9 Jogou a paga 9 e mais 5 É Eu sou ruim de conta Tá Atenção Olha o Cascavel Essa sua rádio X-Data Tem vida para você Melhor até você No futebol Aí você vê Aqui Nós temos aqui Nós temos aqui O nosso visor aqui E a gente vai acompanhando Aqui os momentos Nesse jogo Então tá aí gente As grandes defesas Né Né Praticadas pelo goleiro César Né Então olha aqui Sai o Adenilson Realmente entre o Celsinho Já passou antecipado Para mim aqui Essa alteração processada E essas alterações O que que o técnico Roberto Fonseca quer Com essas alterações Hein Claudio Feitas Ah eu não sei Cara Eu acho que Será que não cabe os dois Jogar o Adenilson e o Celsinho Nesse time Porque só jogar um Na lateral Outro para armar Em meio campo Eu não sei o que que tem Que eles não colocam Esses dois jogadores Para atualizar junto Cara Não sei se Não faz né Mas só Olha Se terminasse agora O Londrina Ia jogar com o Cianorte Lá em Cianorte Hein Eita Lá no Avena Trubai Mas são dois jogos Um lá e outro aqui A bala fica Para a equipe de Londrina Dominar o campo de defesa Vem o Lucas Costas Para Lucas Costas Para Ele solta a bola Pelé Minha vai tentar chegar No campo de ataque Chegar da bola Pelo futuro Da ponta esquerda Bola agora Para o Luiz Henrique Ele vem para a fita Do Ina Carrega a agenda Para lá para cá O melhor jogador O Londrina Esse cara aí Viu Ele vem para a fita Falta nele Se o que está parado O Gil vai ter que dar falta Lá no centro esquerdo Falta Ele marcou Sua lateral Para o Londrina Vem o Luiz Henrique Para fazer a movimentação Lá para a esquerda Ele movimenta a salta A bala Pelé Minha Bola tocada Por ali Tentou chegar No campo de ofensivo Então Com o jogador De ataque O Rua Matos A marcação tirou Fica para o Cascavel O Minero Cascavel vai tentar descer Sentou a esquerda Então vem com o Emberden Ele toca a bola Mais na frente Toca a balada Aqui no futuro esquerdo Com o mano ofensivo Esticada na ponta esquerda Combeu a bola Perigosamente Então o jogador No quinto Cascavel Bando Carlinhos Solta pelo meio A bola vai ser batida A zaga tirotinha A zaga do Londrina Mas totalmente Desruganizado Rebato Voltou para o Cascavel Tocada a bola Aqui pelo futuro A banda esquerda Semana Vem Cascavel Mais uma vez Do lado esquerdo De ataque A bola boa Trabalhada Por aqui Domina a bola Vendo como Defensivo E todo jogador De ataque Tem o Gama E rapaz Do lado esquerdo O Berdan Mais uma vez Vai para o chão Juiz Para o jogo Marca falta E agora em cima Do Berdan Paulinho É isso aí Usando as mãos De forma irregular Matheus Bianchi Comete falta Setor esquerdo Campo de ataque E novamente Quem chegava ali É aquele que incomoda Muito O Berdan Parado com falta Falta pertencente A equipe do Cascavel Vai levar perigo Contra a meta Do bom Goleiro César Se eu fosse O presidente De Londrina Ficava de olho E se eu ganhei Para a Série B Vai bater Cascavel É uma disputa Mais dada Do lado esquerdo Falta para o Cascavel Batida César Sai do gol Para defender Bonita E o Gama bateu E o César Estava lá Para pegar O que você acha Dessa minha sugestão Cláudio Feitas Em relação Em relação O que Macedo Ao O Berdan De olho Esse cara Que é bom De bola É porque O Cascavel Ele não está Terminando o campeonato Paranaense O Cascavel Vai ficar Sem agenda Para a Série C Para a Série C Então está Ele vai segurar Esses jogadores Eu acho que vai segurar Vai tentar chegar O Londrina No setor Da ponta esquerda Bora trabalhar Com o Safira Que não consegue Dominar Bola Para a linha lateral O Cascavel Está desesperado Agora aumentou Mais um cabeludo No Londrina Cabeludo da esquina O pessoal fala É meu amigo Você quer o tempo de jogo Vamos nessa A ponte Informa Para você 34 34 É tempo da etapa Com o metade O jogo no estátulo do café O placar Para a ponta E o rapaz Vem Cascavel Primeiro O levantou Chegou a zaga Toga para a fala Pela linha de fundo João Carlos João Carlos Estava doce E a bola vai Para a linha de fundo Ele marcou As canteiras É o João Carlos Acabou interceptando Uma boa chegada Da equipe Do Cascavel Percebeu Que O jogador Da equipe Do Cascavel Chegava ali Com perigo Ele foi inteligente Deu um toque providencial Porque o Carlinhos Chegava ali E poderia concluir O escanteio Já cobrado Já cobrado Levanta para a área Sá Sérgio de mão Trocou a batida E a bola saiu Lateral para o time Do Cascavel Lá no setor da esquerda Setor da direita No seu comando ofensivo Henrique Vem para a faceta Cobrasse do manuzinho Para a equipe Cascavel Solta a bola Ele já mais atrás Buscando jogada Para ali com uma fronte Domina Volta pelo meio Se quiser tem o William William pede a bola Mas ele toca pelo meio Ali para o Lucas Lucas para a fronte Dominário Abre a batida Vem para o Henrique Henrique domina a bola Para a equipe do Cascavel Domina a bola Carregou Atenção Solta a bola pelo meio Vem o time do Cascavel O CR Bora pela ponta direita Vai ser levantada Para o botador Afasta Tira da linha Luiz Henrique E a bola vai para a linha Lateral Lá do outro lado Outra vez Posse em lateral Para movimentar No time do Cascavel Lá na ponta de Líder Prepare então Henrique Para fazer o cobrou Já cobrou rapidinho Mas tocou de presente Para a zaga do Londrina Que toca de presente Também para o ataque Do Cascavel E o ataque do Cascavel Sofre falta Lá na direita Já movimentada Rapidinho Movimenta a bola Tem um berdinho Ele solta a bola Aqui pela minha Trabalha Toca de presente A bola caiu Para o Londrina Esporte com o abdominal Aqui pelo solto No esquerdo Se manda Vem para o campo De ataque Na velocidade Então a equipe De Lovino Desce na Com periculosidade Então o jogador Do Douglas Santos Tocou na frente A zaga protege Vai ficar para o goleiro Sai Ricardo Do gol Para o Defendor 36 minutos passados É tempo do segundo tempo Para cá De 0 a 0 E os outros resultados Mirala Olha aqui mais cedo Só falando aqui Da goleada Que está lá Entre Maringá E Cascavel CR Vou atualizar Quem fez os gols Foi no primeiro tempo O Daniel Bahia O Moraes Já no segundo tempo O Bassani No segundo tempo Também fez um gol Aí novamente O Bassani Fez um gol No segundo tempo E o Daniel Bahia Também fez outro gol O gol do Cascavel CR Foi o Bruno Gaúcho Que fez também No segundo tempo E os outros jogos Continua Atlético 1 a 0 Contra o Toledo Londrina e Cascavel 0 a 0 Rio Branco 2 a 1 Contra o Curitiba E o Paraná Que está jogando Contra o Operário Está perdendo de 1 a 0 O Cianorte Está ganhando De 1 a 0 Do Azuri Legal Está saindo Saiu o Gama Entrou o 21 Líbano É O Libano É 21 Libano Líbano Líbano É Sei lá É toda a mesma coisa E tinha saído o Henrique A princípio E entrou o Duda Com a 15 Né Paulo Com essa alteração No Cascavel Que foi feito Antes de entrar O Libano Líbano Libano Sei lá Olha São 13 horas Mais 14 minutos Placarizando A 0 É aqui a sua rápida cidade Levando para você Melhor da emoção No futebol Eu vou falar Líbano É melhor Mas não tem um aceito agudo Aqui rapaz Todo bem Ainda vem aqui O Cascavel Está jogando No campo de defesa Bola trabalhada Com o jogador Luda Carrega Só uma bola Ih rapaz Trocou no presente Desceu o Celsinho Vai bater O Vitor Batou E SPA No governo Ricardo Quase Quase O gol do Lodinho Diga lá Paulinho Chegou muito bem A equipe do Londrina Finalização Opera um milagre Aqui O goleiro Ricardo Da equipe Do UFC Cascavel Quem fez o arremate Foi ele Celsinho Recém entrado Mostrando qualidade Por pouco Ele não marca um golaço Aqui no estádio do café De mãos trocadas Ricardo Opera Um milagre Aqui no estádio Já se escape O estádio Do café Rapaz Acho que no meu tempo Eu colocava lá No cantinho Mas ele bateu Estava bem O Ludo do Ricardo Olha as cantinhas Para movimentar No Londrina Na direita Eu vou te falar Viu Claudio No meu tempo Eu colocava Rasteirinho Lá no cantinho Eu lembro Eu já vi você jogar Para o lado da Vorta Você jogava bem Não conheço A Vorta Eu vou te derrubar Nosso comentarista Olha o escanteio Na direita É verdade Eu acho que já passei Por lá Vai bater o escanteio Na direita Da equipe Do Cascavel Do Londrina Daí Paulo Que defesaça Do goleiro Mas eu vou te contar Uma coisa Você que já me viu jogar Dentro da área É só colocar o cantinho Ele tocou A meia altura Facilitou para o goleiro Esse cantinho Para o Cascavel Bateu Daqui a pouco A bola comenta esse respeito A bola vai ser levantada Para o setor da área Zero a zero Vamos chegar aos quarenta Daqui a pouco O toque Dos quarenta De segundo tempo Zero a zero Vai bater o lateral Só para o Londrina Prepara a movimentação Do João Carlos Aqui Direto Pelas mãos do goleiro Aí a proteção Da zaga Ricardo Saiu o gol Para defender O que você Fala Paulinho Repete para mim Macedo Não Você está ouvindo o jogo Eu estou Mas você já me viu jogar Eu errava Eu ia errar Que ele ligou Que o Sofinho Tocou na mão do goleiro É hora que até foge Da minha mente Macedo Aquela história sua No campo E não conta a minha história Eu e Macedo Jogava lá Na chaca Da arena do Sergin Chegava lá Às dez da noite E voltávamos Voltávamos No outro dia É verdade E o Macedo Alá Maradona Com a chuteira no pé E aquela baita barrigona Eu também já tentei Já tentei Me arriscar Futebol Na escola Jogava Handball Jogava bem Agora futebol Mas fiz um gol Tentando amarrar o cabelo Mas consegui fazer um gol Assim que passar a pandemia Assim que passar a pandemia Nós vamos marcar um jogo Rádio Cidade Se você quer desafiar A equipe da Rádio Cidade Porque daí você vai ver O verdadeiro Talento do Nilson Eu fico na torcida Nilson O Nilson tá lento Talento Então rapaz Eu pedi Colocaram Para jogar de meia esquerda No Vale Verde Coincidentemente Eu não vai ter jogado No meio pra frente Aí eu voltei pra defesa E uma meia baixou O cara Baixou logo a direita Rapaz O cara pensou Que eu pedi Para jogar Só com a meia esquerda Olha que coisa Que coisa sensacional Lateral pra movimentar Lá tem uma equipe Do Cascavel Pro lado desse senhor Movimenta a bola Vem Carlinhos Domina a bola Pela canhota Solta a bola por aqui Buscando a jogada No futuro ofensivo Tentou chegar Campeu A marcação Chegou Proteseu Deixa pro goleiro Mas a bola tinha saído Vai pela linha de fundo É meu amigo Você quer o tempo de jogo Vamos nessa A bande informa Pra você 41 minutos É tempo da etapa Complementar O segundo tempo de jogo No estádio do café Placar vai apontando Londrina 0 Cascavel Também 0 Maringá 6 a 1 Contra o Cascavel Uma verdadeira goleada É um atrás do outro Meu Deus do céu Agora são 13 horas 19 minutos Posse favorável De bola pra equipe Do Cascavel Batendo na esquerda Prepara o mínimo O zagueirão Vai pra bater Falta da ponta esquerda Mais uma falta O jogo está parado Mais uma falta Pela esquerda No setor ofensivo Certamente em cima Do Carlinhos Entrou bem esse menino Aqui do lado esquerdo E a pasta de bola E vai pra castor lateral É isso Paulinho Vou marcar a bola no chão É Macedo Apenas o arremesso manual Já cobrado Já movimentado A equipe do Cascavel Tem pressa E parado novamente Mais uma falta Em cima do atacante Da equipe Do Cascavel Foi parado Com falta ali Matheus Bianchi Em Obergã Falta marcada A ser cobrada E vai levar Perigo Contra a meta Do goleiro César Que atento Já arma ali As suas barreiras Vamos ver quem vem Já pensou Mandar pela fala Bate a linha de fundo Olha o Safira Aí Mandou pra escanteio É Paulinho É o Londrina Chegou novamente O Cascavel Melhor dizendo Chegou novamente E o Safira Agora também De marcador Mandando pra escanteio Tira o Esquinado Venha Cobra Olha o escanteio Pro Cascavel Bateu Fechado Cata por cima Firme O goleiro César Ele foi lá No terceiro andado E caiu com ela Hein Paulinho É foi lá No segundo andar Caiu Abraçado Com a menina Veneno E já descarrega Porque o Londrina Tem pressa E agora Se for falta Para o Londrina Mas ele deu Que que ele Rapaz Contra o Londrina Cartão amarelo Para o Luiz Henrique É cartão amarelo Para o Luiz Henrique Que parou Aí o jogador Da equipe do UFC Cascavel Que descia em velocidade Pela esquerda E deu uma butuada Ali ao Luiz Henrique Bate também Joga assim E bate também É Mas ele deixou o pé Luiz Henrique acabou Adiantando Deixando o pé E foi na realidade O jogador do UFC Cascavel Cruzou A preferencial E não teve condições De Luiz Henrique parar Mas como o pé dele Estava à frente E deixou um pouquinho A sola Foi inteligente também Que poderia ter machucado Se ele entra De qualquer forma Nessa dividida É um toque Involuntário Mas foi Com excesso De força Então Falta marcada Cartão Canarinha amarelinho Para Luiz Henrique Camiseta Meia dúzia Da equipe Alves Celeste Quero abraçar Leonel Bacinello Certamente acompanhando A nossa jornada esportiva Nosso narrador Aqui na Rádio Cidade Bandeirantes O jogo está parado E após o de bola Pertense Então Uma equipe do Cascavel Para bater na sua defesa Daqui a pouco Vamos atingir A marca Dos 45 minutos Certamente mais uns 5 minutos Né Cláudio Freitas Ah com certeza Porque o jogo está bem parado O jogo não está assim Ele está bem troncado Lá e cá Mas só que Aconteceu muitas faltas Muitas paralisações E a bola Está certo E a bola fica Para o Cascavel Dominar no campo de defesa A bola vem com a Fonso O Fonso carrega Vai tocar aqui na canhota Buscando a jogada com o índio O índio carrega Volta para o goleiro Ricardo Vai sair jogando Com o seu pé direito E levanta a bola Para o campo de ataque A bola vai sobrar A queda de líder Vai tentar chegar Então o equipe do Cascavel Lá comprou A marcação por cima Antecipou Cortou Afastou Por ali então Com o Luiz Henrique Para o Londrina E agora o jogo está parado Mais uma vez O Bianchi Ele que acaba caindo E certamente Vai ser O juiz marcou a foto Empurraram o Ilida Isso não Paulinho? É, chegou empurrando Usando as mãos E mãos É só Aí para handbol Vôlei Basquete E tudo mais No futebol É proibido Falta marcada Matheus Bianchi Foi ao solo O árbitro está atento Marcou Já cobrado Porque o Londrina Está em pressa Vem descendo ali Douglas Santos Domina a bola Pela direita Ilumina Sota a bola Por aqui Dali Vou tentar Levantar a bola Na boca do gol Vai ser Fica fácil Para o goleiro Ricardo Sair do gol Para defender É meu amigo Você quer tempo de jogo Vamos nessa Porque é bom De forma Para você 46 minutos Ainda não subiu A placa Dos acréscimos De quantos Mais Aqui O placar De Lovina Zero Cascavel Também Zero Mirela Olha por aqui Macedo Continua tudo igual Vou relembrar O placar Toledo que está enfrentando O Atlético Está perdendo O Atlético está ganhando De 1 a 0 Londrina E Cascavel Zero O Rio Branco 2 a 1 Contra o Curitiba Curitiba vai sendo Vai caindo Mais cedo Mais de um gol Agora 7 a 1 Maringá Contra o Cascavel CR Só nessa atualização Que estou fazendo Aqui agora O Operário Que está jogando Contra o Paraná Está ganhando De 1 a 0 E o Cianóide Está ganhando Também de 1 a 0 Contra o Azuris Legal Daqui a pouco Eu paro Olha a tabela De classificação Para saber A situação Da classificação Atação Descantel Para o time Do Cascavel No voto Afasta Da gatilha Dali Rebate O voto Mas a bola Vai sair Para a linha Lateral Lá na direita Remis Para movimentar A equipe Do Cascavel No setor Ofensivo Vem para Fazer Cobranço O Líbano Lá no setor Na direita Líbano Pega na bola Para bater O balãozinho Atenção Vai se movimentar Na equipe Do Cascavel E retrocede Quando começa O jogo Mais um pouco Atrás Dessa bola Por ali Então Com o jogador Luda Do Oberdã Que o Futebol Clube Cascavel Não disputaria Mais nada Mas sim Corrigindo O Futebol Clube Cascavel Disputa a série B Do Campeonato Brasileiro E tem um jogo Prém-marcado Para o dia 5 De junho 5 do 6 A ser confirmado Também Enfrentaria A equipe Do João e Vila Jogando no Olímpico Regional Em Cascavel Então o Cascavel Disputa a série B Do Brasileiro Legal E vai tentar Sair o Luda No campo de defesa Então com o jogador Luiz Henrique Chutebaixo Na saga Acrésimos Pelo menos Só 4 minutos Tá certo 4 minutos Isso aí Ou o Cláudio Eu acho pouco Eu achava que teria Pelo tanto que parou Esse jogo aí Muitas faltas Muito troncado Esse jogo tinha que ter Pelo menos 6 minutos De acrésimos Também concordo Muitas paralisações A bola fica Paulo Lundinobinar Vem no campo de ataque Bola sutura Pelo amigo Douglas Santos Retroçar do jogo Recomeça tudo O campo de defesa Vem com o jogador Marcondes Fica para pelo domingo Salsinho se apresentou Tocou na ponta esquerda Bola sobrou Por aqui Mala pela meia Chegou perigosamente Olha aí Domina Baby Egg Levantou A saga Chegou Afasta Tira dali No rebate Voltou Paulo Lundinobinar Ponto esquerda Vai levantar Mas o jogo Já estava parado O bandeira Aqui do lado direito Marcou impedimento Será que ele marcou impedimento É isso? Será que? Pelas barbas do profeta Não vi nada acontecer Linho Ô Cláudio Freitas É Impedimento Pelo jeito ele marcou impedimento ali Mas Pelo jeito parece que a bola ia até fora O Macedo Ô Macedo O Sais estava atualizando devagar aqui A gente trouxe Agora a ação completa O Maringá está ganhando O Maringá está ganhando do Cascavel CR por 9 a 1 Legal Como apito no árbitro É Fim de jogo no Estádio do Café Londrina 0 Cascavel FC também 0 Paulinho É isso aí Macedo Jogo encerrado aqui no Estádio do Café E eu acabei acertando o placar O placar não Acabei de ser Acertado Eu falei 2 a 2 Mas era um empate Acertei no empate Mas não acertei o placar Porque eu acreditaria No potencial dos atacantes do Londrina Que deixaram a desejar Então com essa situação Essa atualização A Mirela já traz aí a classificação Mas o Londrina Me parece que terminou Na quinta colocação E vai enfrentar A equipe do Cianorte Legal E agora Meu caro Claudio Freitas O que viu Desse jogo Londrina e Cascavel Você tem aí a classificação Claudio? Tem Tem a classificação Aqui sim Neste momento Não sei se terminou já Os jogos por lá Os jogos por lá O operário Ainda está em campo Ainda né O operário O operário Com 23 pontos O Cascavel Que O Cascavel UFC 17 pontos E se o Londrina Tivesse ganhado Assumia a segunda colocação Deixava o Cascavel Em terceiro lugar O Atlético Que a gente Quando começou O primeiro tempo O Cascavel O Atlético Não estava na faixa De classificação Mas com a vitória Ele chegou a terceiro lugar Com 16 pontos Em quarto lugar O Cianorte Com 16 Em quinto lugar O Londrina Com 16 Em sexto O Paraná Com 15 E em sétimo O Maringá Que ninguém achava O pessoal achava Que o Maringá Não ia conseguir Classificar Ele está em sétimo lugar Com 15 pontos E o Azures Com 15 pontos E o Curitiba Ficou fora Que coisa rapaz O Curitiba fora Pois não Diga Paulo É Macedo Londrina Que começou a rodada Em quarto né Acabou caindo Um pouquinho Caiu para a quinta Colocação Joga a sua primeira partida No Estádio do Café E depois decide tudo Lá no Albino Turbay Na cidade de Cianorte Mas como o Londrina Também não fez Um bom início De campeonato A gente não pode Estar exigindo Que o Londrina Terminasse também Entre os quatro melhores Do Paranaense Nesta fase Porque deixou a desejar No início da competição Chegou alguns jogadores Durante o andamento Da mesma Então por isso Paga um pouquinho A não estar entre Os quatro melhores Do Paranaense Mas isso não quer dizer nada O Londrina Vem numa crescente Não mostrou Um grande futebol hoje Mas também Quem diz Que o melhor ataque É a defesa Sistema defensivo O Londrina também Apareceu bem Marcando bem E jogando em casa No Estádio do Café Pode fazer Aí o resultado E partir para cima Do Cianorte Que o Leão do Norte Que é uma grande equipe Uma equipe De muita qualidade Então teremos Dois grandes jogos Na sequência Do Paranaense Mirela Agora são 13 horas Mais 29 minutos Mirela E os outros resultados Passa para a gente Aí Mirela Olha Maringá Que está enfrentando Cascavel CR 9 a 1 O jogo ainda está acontecendo Paulinho Esse jogo Ainda está em andamento Andamento É os jogos aqui Apresentam todos Encerrados Então É a diferença De alguns minutos De um jogo para o outro Então Vou falar todos os placares Devido ao encerramento Dos jogos 9 a 1 Maringá Contra Cascavel CR O Atlético Ganhou do Toledo 1 a 0 Londrina E Cascavel 0 a 0 Rio Branco 2 a 1 Contra o Curitiba Resultado Ruim para o Curitiba O Paraná Que enfrentou o Operário Perdeu De 1 a 0 E o Cianorte Ganhou de 1 a 0 Do Azuris Paulo Repita a classificação Até mais Você tem aí O Cláudio O Cláudio tem E ele já passa Para você Vamos falar Que a gente trabalha Mais um pouco Tá Vamos lá Vamos lá Então Primeiro lugar Operário com 23 Segundo lugar Cascavel com 17 Terceiro lugar Vamos assim Primeiro Cascavel Quem foi o oitavo? O oitavo O oitavo Foi o Azuris Com 15 pontos Então Cascavel E Azuris Na próxima fase Não Operário E Azuris Do primeiro Ao oitavo Então Operário E Azuris O Cascavel FC Joga contra O Maringá O Paraná Joga com o Atlético E o Cianorte Pega o Londrina E quem não conseguiu Classificar Entre os oito Foi o Curitiba Com 14 pontos O Rio Branco Com 11 pontos E quem caiu Para a segunda divisão Do Paranaense Foi o Toledo Com 8 pontos E o Cascavel CR Com 4 pontos Então tá certo Então O Maringá Vai pegar o Cascavel FC Que pedreira Para o Maringá É uma pedreira Mas se o Maringá Passar pelo Cascavel Nós podemos ter ido O Clássico Que o Londrina Passar também Pelo Cianorte Na outra fase Do campeonato Do Londrina Contra o próprio Maringá Pode acontecer É o caminho Está aberto Mas poderemos ter Um jogão O clássico Que não é mais Aquele clássico Do café Mas Maringá E Londrina Mostrando aí Dentro do seu Do futebol Paranaense Também podemos ter Então o confronto Entre Maringá E Londrina Você viu muito bem Mas primeiro Temos que matar Mais um leão É um leão A cada jogo Então tá certo Então tá aí Olha então Beleza hein Beleza Vamos aqui Fim dando mais uma Jornada Esportiva Suas considerações Finais Paulinho Agradecer primeiramente A Deus né Por estarmos aqui Desejando a todos Um ótimo E abençoado Sábado Domingo Final de semana Maravilhoso Sempre Sobre a proteção De Deus Precisamos estar valorizando A cada segundo Das nossas vidas E estando Aqui em meio A vocês Isso me alegra muito E sabendo Que em qualquer canto Da nossa região Do alcance da rádio Tem gente também Valorizando o nosso trabalho Receba Um abraço Apertado E que seja Deus sempre do seu lado Muito obrigado Macedo Nilson Barbosa Mirela Cláudio Freitas Armelino Simone Pelo companheirismo Antes Antes de você Fendar aí O seu comentário É o seguinte Olha Não É o seguinte Então olha Veja bem Então o Londrina Vota a jogar Segunda-feira Contra o Cianorte O primeiro jogo Cianorte O Londrina Teve classificação melhor É isso Ou Cianorte Que classificou melhor Com Londrina Cianorte Que classificou melhor Então Londrina Vai decidir em Cianorte Vai decidir em Cianorte Quando o primeiro jogo Aqui em segunda E parece-me que Quarta-feira já O segundo jogo Em Cianorte Parece que a Federação Polanense Quer decidir o campeonato Semana que vem Está seguindo aí O calendário também Do futebol paulista Exatamente O futebol paulista Também Está apressando Já que o Londrina Já estreia também É no final do mês Conclui aí Obrigado pelo convite Também Obrigado também O Paulinho E a Mirella Aqui também E foi um prazer Trabalhar com vocês aqui Apesar que o jogo Ficou 0 a 0 A gente queria que o Londrina Tivesse ganhado Pelo menos Ficaria em segundo lugar Mas Macedo Um forte abraço A todos vocês aí Um ótimo final de semana Eu fico por aqui Até uma próxima E segunda-feira Estaremos de volta Junto aqui Se você puder vir Vamos agradecer Né Paulo Legal E agora Para afindar aqui As considerações Finais Da voz Mais bonita Do rádio do Paraná A nossa Plotonista Mirella Fernandes Pois não Mirella Muito obrigada Macedo Pelo elogio Muito obrigada Também ao pessoal Pela audiência Pelo carinho De sempre A gente vai finalizando Eu vou encerrando Por aqui Infelizmente A vitória do Londrina Não veio Mas a gente espera Que no próximo jogo Faz o futebol Tá bom Tá ótimo Mas eu me despeço aqui Muito obrigada Pelo companheirismo De todos Muito obrigado Essa é a Mirella Fernandes A nossa Plotonista Na técnica Nilson Barbosa Primo E na gerência Menino Simone Agora a gente vai Deliciar aqui O franguinho Uma coisa gostosa Aqui No nosso refeitório Da rádio E a gente agradece A todos pelo carinho Da audiência Voltaremos na segunda-feira Com Problemas de esportes E mais futebol Não sei se estarei Eu narrando O próprio Leonel Mas de qualquer forma A rádio estará transmitindo A sequência De Londrina Nesse campeonato Paranense 2021 Abraço a todos E se Deus quiser